Alê, alê, alô, alô Queria botar uma musiquinha ali na live, mas eu não sei que música aqui não caia a live Se até a música que tá dentro do Boop caia a live Imagina fora Ah, caralho, faz tempo que eu não jogo um pubzinho E aí Ô louco, já? Degue regue, no deregue regue Degue regue, no deregue regue Dale Fala aí Gustavo, aí Bruno, falei Rodrigo Ih, eu esqueci de postar que eu tô on, né? E estamos online, rapaziada É... Vou jogar um pouquinho, não sei se minha família vai querer sair pra jantar Mas, pelo menos umas 3 horas aí eu sei que eu faço Aí se eles não forem jantar a gente vai até mais tarde Se a minha mãe não quiser sair pra jantar, né? Que é aniversário dela hoje Mas, salão que você vai sair pra jantar, a gente joga mais Estamos online no pub Vocês sabem onde Vambora Opa Um big beijo Um big beijo pra todo mundo aí Tá meio alto O Zé manda salve Salve Eu preciso diminuir esse volume E eu preciso tirar esse big beijo que... Já deu... Já tá na hora de tirar ele, né? Deixe-me fazer isso agora Aguenta aí Eu acho que tá na StreamElements Se não me engano StreamElements.com Login Facebook Continuar Ué... Eu logo, mas não loga? E tá pela StreamElements Aí temos um problema Tá, depois eu resolvo Um big beijo Um big beijo Um big beijo Pra todo mundo aí Valeu, Lucas! É nóis, meu lindo! E aí, Tico, na paz? Na paz pra caralho! Obrigado, Geluana e Lucas Medeiros aí pelas estrelas Tamo junto, meus lindos! Lembrando que temos LivePix agora também Sem interessar vocês aí Caralho! Travadinha! Começou travando já PC tá frio Eu acho que tem cara ali em cima no prédio, ó! Valeu! Um big beijo E aí這些 Eu não sei o que. Demorou, mas foi. A primeira bala de HS foi boa. Foi da hora. Tinha uma X4 aqui e eu tô sofrendo com a 3X, né? Quem é burro é burro, né, mano? Já dizia o ditado. Cara, eu só fui um dia. E eu vou explicar para vocês o porquê. Eu sou gordo. Tá ligado? Vocês querem a explicação rápida porque eu sou gordo. Agora vocês querem a demorada. É porque... Hoje é a nível da minha mãe. Aí ontem a gente saiu da casa do Maloc e chegou no restaurante. Vamos dizer assim. Umas... Que horas que era, velho? Umas quatro horas. A gente estava no restaurante. O que daria uma pequena fodida para depois ir para o evento, né? Aí eu teria que ir no evento. Minha irmã estava em São Paulo. A gente tinha que pegar o bolo e ir para Santos depois para comemorar. Eu não queria ficar morto para o aniversário da minha mãe. Aí eu voltei. Aí eu decidi voltar. Foi mais ou menos isso. Caralho, eu estou lento, velho. Olha isso. Eu não consigo lutear, mano. Você fica uns dias sem jogar. Você fica todo lentinho, né, velho? Será que tem uma galera marcando a passagem aqui, velho? Joguei mal. Eu queria ter ido, porque eu estou de C4. Mas eu tinha que ter nocado esse cara e dava para ter nocado o outro lá em cima também. Dava para ter matado todo mundo se eu acerto mais um tirinho de sniper. O cara está indo para o outro prédio? O cara é o X não é comigo, né, velho? O cara é o X não é comigo, né, velho? Alexandre, seu amor, mandou três reais. Oi, teco, seu lindo. Quero um pastelzinho com caldo de cana. Comi pastel hoje no almoço, lindo. Mas obrigado. Obrigado. Era brincadeira. Caralho, deu dano em mim e não matou os caras, velho. O que é o C4, o lixo? A sniper não está daquele jeitão que a gente gosta de, tipo, picô noco, tá ligado? Eu culpo 8x, velho. Se fosse 6x eu tinha matado todo mundo. Poda-se. Se a gente tem que culpar alguma coisa, eu culpo a mira. Eu culpo para eu me sentir melhor, né? Da hora que os caras estão com a X1 e eles estão brigando de sniper, né? Em vez de só me puxar. Mas eu acho que tem uns caras puxando pela direita. São dois times, né? O time do prédio aí, o Anoko. E o time do... Eu vou de Beril porque é mais fácil de resolver. Sozinho. Cara, eu não achei uma bandagem mesmo, velho. Deixa eu olhar aqui no meio. Deve ter 5 bandagens, não é possível. Olha os caras se knockando. Tem a pica, né? No meu Johnson. Ah, os caras me esqueceram, né, mano? Eu não gosto quando o pessoal me esquece. Não pôde a cá. What the fuck, velho? O cara do prédio veio sozinho pra cima de mim Esse é o cara que eu noquei, velho What the fuck Nem escutei porra nenhuma Mentira Ahn... Ah, é verdade Hoje é sábado, né, cara? Sábado é o único dia Que eu posso chamar o Frog Deixa eu ver se o Frog quer jogar Frogman Olá, senhor sapo Sábado e domingo são os únicos dias que eu posso te chamar, eu acho, né? Então... Quer jogar? Eu tô com 30 segue delay, mas se quiser não precisa não Ah, esse mapa é foda Impressionante como o Facebook não avisa mais nenhuma live Então, já... Provavelmente, né? Não é certeza ainda Mas talvez seja meu último mês Né? Cadê o Thug? Não, calma aí, deixa eu ver rapidão Alô, Thugzinho? E aí, meu lindo, tudo bom? Pessoal do Shard aqui Tá perguntando de você, mano Tá Tá Que os cara é burro de não acompanhar você no Instagram, é isso? Tá, vou falar pra eles Tá bom Por que que eles tão me perguntando? Ué, sou só secretário, né, mano? Pessoal pergunta de mim Tem que falar, tem que te ligar Tô perguntando se você vai streamar hoje Não, né? Você liga às 14 horas, às 16 horas, né? Todo dia online às 16, são 18, né? Aí os caras ficaram preocupados Acharam que você morreu Não, mas na real que hoje é sábado, né? Sábado você não trabalha Mesmo se você estivesse em casa, né? Mas tá na BGS, né? Tá Tá bom Vou avisar a galera aqui Tudo burro? Tá, tá Tranquilo Para de tingar eles, Thug Os caras te amam, pô Por isso que eles sentem o meu saco Tá bom É Tá com o Neto hoje aí, né, na Pichal? Eu vi lá nos stories Pessoal, vem perguntar pra mim Deixa eu te acompanhar no Instagram, né? Band burro Beleza Tudo otário, né, mano? É Beleza Vou desmontar a live aqui, então Vou falar com a galera, beleza? Valeu, valeu Bom evento aí, tamo junto Aí, então, rapaziada O Thug, ele mandou um abraço Um beijo pra vocês, né? E também falou que Tá no evento hoje, na BGS Que, se vocês quiserem acompanhar ele lá no Instagram Ele Ele tá postando tudo Bastante coisa, né? E é isso Amo a vocês Ah, o Frog mandou uma mensagem Vamos, Sérgio Os meus discords Não são os seus na real O meu, às vezes, é entre os doidos Bora Deixa eu entrar no meu Discord Peraí Stream, ela me ensinou bom não, rapaziada Mas depois eu... Foda-se Um big beijo Um big beijo Pra todo mundo aí Queria mudar o volume só do bagulho ali Mas eu não consigo Yo, yo, yo E é isso, Frogzinho De boa? Boa Tá no lobby? Tá no lobby Eu devia ter falado Falta 20 Falta 30, né? 5 pegou Mentiu muito Opa, botei um... Pegasse duas cores, então Da McLaurin Por enquanto Por enquanto Ah, pra que que eu vou pegar dois carros? Não, dois carros Duas cores Ah, não, não Sim, mas é... O... O branco É de probe E o preto É de sortudo Aí Eu prefiro ficar comprando cor Sim, eu também Eu peguei o amarelo De 13 mil E aí Comprei a cor azul Aí eu queria comprar mais uma cor Tá Você sabe voar? Sei, pô Muito bom, né? Eu vou de Tauber pra Zark Esse roxo aqui ficou bom, hein, mano? Aqui não tem muito lugar pra voar, não Chega aí Como que não tem? Vem cá, vem cá Não, não Tem aqui A gente tem que pular Pelo que eu me lembro É por aqui, ó Tem algum lugar ali que passa Ah, não, não Aqui Aqui, ó Dá pra fazer uma brincadeirinha ali Eu só não sei exatamente onde é É aqui que sai Saudade minha, né, Tank? Ô, você só joga comigo sábado e domingo, né? Tem que reservar a hora Comprar o horário Cada hora cem dólares Mas vambora, né? É, aqui mesmo Eu queria saber se tem como ir pro outro lado Que eu não tive tempo de tentar ainda É que a gente já saiu do mapa Sim, sim, mas Será ali em cima Tem como passar? Deixa eu dar uma olhada Um big beijo Pra todo mundo aí Oi Um big beijo Tamo junto, lindão Agora achar uma retinha aqui em cima Tem que meter o retinho Aqui não vai ter Aqui em cima será que não tem? Aqui não, hein E o carro morreu É, não tá Caralho, 17 segundos Frog fodeu Vai, tenta aí Aqui? Vai Sei lá, tem 8 segundos Tá na caída Não dá, não dá Eu queria tentar subir ali em cima E jogar alguém, tá ligado? O cara ia pro outro mapa Ia fazer isso aqui Ah, ia ser louco, véi Só que eu não sei se tem reta lá em cima Não, acho que não Nem dá pra subir, não, né? O carro morre Hum, acho que se eu tivesse acertado Dá até Falaciezinho? Bora Eu não consigo gostar de terminal, véi Eu sou ao contrário, mano Tá safe Sério mesmo? Aham Nossa, terminal é muito de corno, véi Os caras só ficam duros lá dentro É todas as mesmas casinhas iguais Não tem muito cover pro cara fightar Eu acho meio estranho a fight Eu acho que você não sabe por onde ir Eu sei por onde ir Você cai bastante aqui ou pouco aqui? Só quando tem um cara no meu time Que gosta de cair aqui Tipo o Technosh Hum Ah, tem bastante gente Um daqui que cai muita gente, mas Vou falar pra tu No começo eu também não gostava Mas depois que aprendi assim A jogar aqui É o melhor hot drop, véi Isso aí mesmo Terminal pra mim ficou uma merda Aqui é a Du ou o Squad? Du, du, du Você fica jogando Squad, né? Ah, tem um cara vindo no meio aqui Tá louco ele Morreu Na direita ali é minha arma Ah, se fosse Se fosse eu contra você Você estava morto agora Caralho, você deu Cadê o M4? Cadê o M4? Cadê o M4? Cadê o M4? Pega, hein Dropei as balas de Tony Tá louco pra caralho Da hora que eu peguei 90 Eu peguei 90 balas E o filho da puta Consegue pegar só arma Não, eu tô mortado Ah, mano, perdoe O que ele mandou? O que ele mandou? O level 500 Vai jogar competitivo Seu filho da puta Ah Se o Frog que calgui Me chamar Eu jogo Ah, ideia Você é louco Competivo não dá não Muito interessante Cara, mas vou falar pra tu Frogzinho Depois que eu comprar Minha 4.090 Vou dar um hypezinho Ô, vamos lá pro começo Caiu todo mundo lá no começo Senão a gente vai perder essa skill tudo Mas teu FPS já tá bom pra caralho Não, melhorou com o bagulho Mas quando enche de smoke Eu não tenho FPS É uma config pelo PC mesmo Que tu arruma Aí Rolado aqui na direita Não, tem cara aqui Tem cara aqui Puxou Puxou Tá com o milho colado comigo Só vou pegar a loucura e Aí, tô bem Bora, bora Tem que tomar cuidado Que pode ter cara no telhadinho Meu micro tá peladinho Você já tirou nesse cara aí? Aí deu um em pé aí Aham Tá, vou fazer a gaia Tá na direita É, matei já Matou, pegou os dois Tô que finalizar o cara Antes de matar o outro Vou jogar o M4 nessa Tô com saudade do M4 O cara vindo na esquerda aí Tô cravado aqui já Crava no meio Ah, tá aqui no muro Aparecendo na esquerda O cara foi derretido O BG é um jogo justo O maluco foi obliterado Tu quer uma X4 não, né? Não Na real Que é pra dar esse spray com esse Marcos aí, né? Prefiro dar spray de 3 Só que eu tô sem DMR Eu também Opa, na minha frente Dois caras O cara tá me tirando de 12, frog O cara tá me tirando de 12, véi O cara é bem nubinha, tadinho Essa 12 é perigosa Vai te esperar É, vamos só Tá cego atrás Tixinha Será que tem mais os dois lá do final? Porque eu não acho que eram esses, véi Eu acho que tem Ah, o cara tava de M3, guiri 12 Ah, era conteúdo, pô Esse cara é bem louco de abrir Bem de longe pra tirar Não, aquele tiro de 12 ali Foi meme, véi Se você achar um pino, cara Pausa o vertical Tinha uma escrave Quando você acerta o tiro, o M4 noca, né, véi? Eu sempre falo que o M4 não noca, mas... Ai! O cara tá ali dentro Dois caras na esquerda Faz o jogo Nossa, o cara me deu dois caras pra cagar, véi Faz o jogo que tem do lag Tá em cima? Não, não, não Dentro Um dentro e um na frente da esquerda Ah, entendi Hum, pior que se tu abrisse Tô pegando o VC aí da esquerda Finaliza Não é em cima, não é em cima Tava os dois embaixo Confia Eu sei Eu sei O que que eu tenho? É, foi passar... Mano, eu passei muito safe Quando eu cheguei no quase safe O cara me deu double capa, véi Num spray de beril, o fogo cagado Deus bad Será que eu falei, pô? Pode ter mais cara Aí eu vou e morro Acontece, acontece, acontece Joguei mal, podia ter... É os dois que faltavam lá de trás Sim, sim É porque, tipo assim Eu tinha acabado de lootear O parceiro do cara de doze, né E era num lugar que tava aberto pra esse lugar Aí eu vou lá Vou até o outro loot Volto lá e morro Não entendo É, esse mapa aqui é uma merda pra sair voando, então Pra voar daqui, lá pra fora do mapa Sim, sim É o que eu sempre faço Eu venho aqui Que é high ground E aponto pra lá Hum, tá um pouquinho pra esquerda Peraí Tem que ser mais daqui, ó Aqui eu acho que é reto Pode ser pra eu bater de cara na árvore Mais na frente, mais pra frente, mais pra frente Aí Faz você Tá muito pesado Faz você Você tem que ficar aqui, ó É bem na linha preta que tem que ficar Sim Você tá mais em cima Você coloca o pezinho aqui, vai Ui Ah, eu bati nisso, velho Deu de cabeça na árvore Depois do de cabeça na outra árvore Caramba, mas o problema foi essa aqui Ah, vai ter que ser lodge, né É Eu prefiro a arena É, mas nessa não dá Faz o seguinte Eu odeio esse mapa Você também ou não? É Mais ou menos Mais ou menos? Tá, eu ia falar pra gente cair cada um num galpão Eu na direita, você na esquerda Dá pra fazer Dá pra fazer também Mas, ah, vamos fazer Vamos jogar junto Jogar junto, então? Bora, bora Uhum Quer cair no galpão ou quer cair no meio? Porque dá pra cair na portinha ali Eu prefiro o galpão Ah, eu nunca caí no galpão Eu me viro o galpão, me viro o galpão Pode ir no meio, confia Nunca morri Eu tomo no cu Não, você mata os caras Isso é bom Você joga uma minha squad Matar dois é mais fácil É metade do serviço Isso é verdade Viu? É só pensar que você tá um man, véi Só que aqui é um man do Tô tomando uma coquinha A qualidade da live tá bonita? God É? É, coca quente Cara Quente é complicado Assim Gelada morna Acho que até vai Mas coca quente Tem arma Tá de buenas aí? Uhum Esse cara atirando não é você então Não Tem muito cara do meu lado Não tô ouvindo nada Subi na hora certa, hein, man Legal Certo, ali, mano Tem que ir de cara do meu lado Eu vou Tô pegando o cap colete aqui Já vou e aí Ah, vem Tô indo, tô indo Pé, eu fico com o verso com ele Fala assim Finaliza não Ele tá se relando Me muito ele Ah, tem mais um na tua frente Bem, vem Bem, vem Esse aqui Meu corpo Isso, pra que finalizar Porque teu amigo finalizou o meu Filha da puta Burro 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 Beijo Por que eu não ouvi ele, cara? Eu queria ter ouvido ele, mano Pra que finalizou, cara? Por que você finalizou, meu amigo? Aí depois 80 no cara Aí depois que eu xinguei ele 70 vezes O cara meteu um Lixo Caramba, o VG é muito bom, né, velho? O cara tirou full correndo Em ti também Em mim, em ti O cara matou do meu jeito Saiu correndo pra direita Full estranho, né, velho? Agora a arena Nossa, mano Mas parece que os caras aumentou de novo A possibilidade de cair esse mapa, velho Viu que vão atirar Miramar? Ah, não Mas tem volta de Miramar Cara, não é que eu não Eu prefiro muito mais Miramar Do que Deston e Taego, velho Hoje em dia Porque eu só tô jogando isso Miramar tá Miramar subiu no meu conceito de novo Muito enjoativo Ficar jogando isso É, então Eu sei o que eu tô esperando, né? COD 2 CODzinho chegou COD 2 COD 2 COD 2 Sim Só tô esperando isso Adeus não, sei que Vou ficar triste Não fala isso Não, adeus por um tempo, né? A não ser que eu vici no COD 2 Igual eu vici no PUB Se não Se não Se não a gente fica uns meses sem jogar PUB E aí quando volta Volta o resipado Vou pegar minha McLaren Pega, pega Deixa eu ver qual que é a sua Mais bonito que a tua Toma Deixa eu ver Tá porra O cara só empinando a McLaren, velho Olha o que eu faço com esse lixo aqui, ó Tá achando Ah, até Que cara babaca, velho O Cone Não me lembro agora se foi o Cone Ele fez isso no meio É, foi ele mesmo Ele fez isso no meio de uma Ranked Tacou minha McLaren pra dentro d'água Noquei ele na panelada No meio da Ranked Difícil o cara achar uma McLaren Taigo ainda foi Pegou e tacou Eu faria a mesma coisa Caralho, velho Carro caro pra caralho Não, tranquilo Azul até que é tranquilo Aê, areninha Bora Você gosta de cair na direita aqui Ou na esquerda aqui? A gente tem que cair um do lado Um contrário do outro Pra se ajudar, tá ligado? Se um não achar arma Qual é que é? Você gosta de cair na esquerda Ou na direita? Eu gosto de cair no ping do dois Na direita Tá, então cai lá e eu caio no um Ok, se você não achar arma Você vem pra mim Demorou Tech Estratégias Mano Pô, vizinho não tem mais criança não Mas 30 cabeças ta vindo, tá? Arena é o pico, né, velho? O pessoal nem cai mais Lodge Só que não tem arena E eu gostei que o pessoal Colocou isso na cabeça Porque Aí não fica dividido os hotdrops Pode ir um labirinto, velho Uma merda Esse lugar Sim Olha, tem muita gente, velho Nossa, o pior é que tem muita gente Lodge também Olha lá Tem umas 20 cabeças lá, velho Quase 2 Vai ter 15 Vivo Sim Isso Colocou isso 3, já tá O loot não vem porque é muito lagado Pegue o cara contigo aí? Sim Olha que mapa merda Olha esse lag, velho Muito lag de ping, né? Ridículo Os caras atirando no automático, no single Sim, sim, sim Eu odeio esse mapa Irrita muito, mano Eu odeio esse mapa Ai, achei minha M4zinha O campo do Neymar foi assim O mapa já é lagado Ainda mais evento que é mundial Ai, tô fio que eu escutando Não dava pra jogar, mano Contra o China Da lá do campo do Neymar Nossa, achou uma mini, me avisa Eu tinha visto uma mini aqui fora Sei Caralho, Frogzinho Faz uma pra 12 Vê, velho Procura aí, te vira Beleza, eu vou enfiar a sua ETs aqui Vai ficar guardada na minha bag, então Eu tô com uma 8 aqui já também Não tô mais Mas eu vou de 12 Tu dropou a 8 ou é outra? Ali Oh, presente! Valeu, Frogzinho Isso daí se chama humildade Oi, não, tem lag? West O título Não, eu troquei o título Não? Eu teria visto que era essa merda aqui Nem abria Tá, mas eu troquei Ok Minha mãe vindo me avisar aqui, Tech Vou trocar o título Tá bebendo o que, Tech? Tá bebendo um cafezinho com leite, meu lindo Trocado Tem 4 folhas de 13 Que isso, Tech? Tá de AW, velho Só veio o cara dali de dentro Tem cara aí dentro Se você cair, você tá morto Dois caras Quer dizer, não morto Mas... Eu acho que tá de me integrir Eu vi ele se curando ali Ah, não, tô puxando a caída Eu me tomou aqui, tomou Eu tô de Overwatch aqui, tá? Eu acho que é só mais esses dois Infelizmente Radar, tu disse? Não, não, não Tô aqui em cima do bagulho Ah, tá Eu só não consigo ver se eles foram ir pra lá Ah, tu puxou, velho Não, parecia que ele tava indo pra trás, Botafé Mas fica aí que de boa Se os caras der a volta em ti Eu pego aqui na escada, tá? Tá Tá aqui dentro Tá ali, tá ali, tá ali Atrás da paçoca Eu acho que eu consigo descer e pegar de lado Aguenta aí Tem um close na esquerda da porta Então são dois, meu Da direita Tô marcando a passagem do outro Só esperar um pouquinho Se passar pra direita eu te aviso, beleza? O que é isso? Fica na esquerda da porta, Frog O cara tá lá atrás, velho É isso que eu ouvi Tá, mano Se é que é aqui ou você fica, mano Não precisa mentir não, pô Eu deixar você matar, tá ligado, cara? Eu escutei Foi o primeiro, então É isso que dá Confiar nos outros Pelo menos ele errou meu capo E o meu também Porque se ele me acertasse Um tiro na minha cabeça Tinha corrido É verdade Preciso só de uns birico Se achar um radarzinho aí, pega Se achar uns birico aí, pega Pra ver se tem uns Qual que é o nome? É, caralho, esqueci, velho O radar Se achar um radarzinho, pega Pra gente ver se tem mais, cara Ó Muito difícil achar o radar Vai pra frente, cara Olha que zé lutinho, cara Tem nada, cara Tem nada, cara Que zé lutinho, velho Mano, eu tô lutando dentro Pra não morrer se eu sair, velho É É, muito esperto, né? Que isso, cara? Cara safado É apenas tática Se tem alguém me mirando ali do lado de fora Se eu for do lado de fora Se tiver alguém me mirando, eu tô morto Deixa eu dar DMR ali na ponta Eu vou ver Preciso de bunda de M4 E... Uma 3? Não, e extended E mais briga, né? Ah, bunda de M4 aqui Caiu muita gente, mas... Porra É... Hot drive meio muro Já mataram todos, né? O problema é que todo mundo caiu por aqui Aí todo mundo se matou aqui Desde que diminuíram a chance lá de vir um radar Nunca mais achei Ah, então é isso Eu falei esses dias isso, mano Eu falei Porra, não acho mais radar nessa merda Diminuíram muito a chance Não sei quanto, mas Diminuíram muito Tem quantos kits, hein? Um Também Vambora? Vambora Vai pra Lodge? Pô, a gente não achou uma... Um dronezinho, né? Tinha drone ali dentro do... Do meu ping ali, ó Da onde? Do 2? Tô apando meu ping Aham Eu vou lá, então Já vou Aí... Vai pegando o carro lá Eu vou pegar só uma chave Eu só não peguei porque eu já vi que tu pegou a W aí Não, mas a gente vai pra Lodge agora, né? Sim Pega aí, então Vou pegar o carro Eu tinha mesmo Infelizmente... Nada Opa, pega aqui logo Eu tenho duas Joguei aí em algum lugar Lá em cima do carro Vai, pega aí logo Pra eu sair desse drone Tá aqui, ó Ok A outra Deixei marcada lá Mais uma? Sim Tinha duas em um container só? É, dá pra ter... Teve uma vez que eu achei quatro chaves aqui Que é o máximo, né? Ah, não Eu passei... Assim, eu passei o jogo inteiro abrindo o porte Aí depois não matei ninguém Mas foi divertido Aí tá só... Entra, desgraça Para ali, ó Tá ali mesmo Tava fazendo live todos os dias? Não, Josimar Quando dá vontade eu ligo Mas eu não tava fazendo live Porque teve evento, né? Fui pra BGS Tinha um Dacia ali E tá abrido Pega a MT gear aí Ah, não vou pegar Pra ver se tiver MK lá Aí depois você... Qualquer coisa você volta aqui Pega a sua arma de novo Tá abrido Mentira Tá não Abri Opa, mais bala Ih, grosinha pra você Pô, nenhum colo de três, né, cara? Acho que é isso, Frog Vambora Bala de sete não tem? Sete? Aqui, ó Não, é cinco Aqui, sete Não, é cinco também Calma aí É porque fica brilhando quando... Eu deixo aquela opção que fica brilhando Ah, tinha bala de sete aqui Mas pegaram Eita Vamos ali em cima? Vou pegar minha mini, mano Falta pro carro aí Ah, se bem que tá no gás, né? Ô, pega uma aqui Ah, na real, foda-se Eu vou carregar duas Eu não tenho nem um smoke Você tem smoke? Eu tenho um smoke só Um no HE Mais nada Eu tô com duas C4 Ah Carrega aí Um pulo Onde é que foi o tiro? Foi nas casas ali da frente Só que vai ficar Vamos ficar no gás E eu não tenho cura não, tá? Nem birico, nem nada Eu não acho que vale a pena não Eu tô bem merda de cura Tem um kit, dez vantagem e dois birico Boa Dirigindo só o que sabe Saiga a rua da direita Calado Beleza Acho que a gente é live do Texada Já me trai Que a minha ex-namorada me deixou hoje Ô, Junior Sinto muito, mano Me passa o contato dela aí Pra eu desejar minhas condolências Pra ela também Brincadeiras à partes aí, lindão É o ciclo da vida É o ciclo da vida, né, cara? É o ciclo da vida, meu lindo Nem sempre que a gente começa a nossa estrada A gente vai terminar com ela, tá ligado? Faz parte da vida, mano Segue o jogo Ah, vamos subir, frogzinho É prédio Vamos ali, ó Nossa, eu tenho que ser feliz Vamos lá pro um, vamos lá pro um, vamos lá pro um Você pega o carro de polícia aqui, ó Eu dirijo, bora Subindo um? Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vai Nunca fui lá Só que você tá nesse carro lixo aí, vai dar ruim Mas aqui a gente vai ter que fazer toda a volta Não quer fazer assim, ó Não, 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 pode vir Vem rapidinho Melhoras aí, tá, Junião? Tava brincando, obviamente Né? E... Faz parte, faz parte, mano Faz parte real Acho que todo mundo... Acho que todo mundo na vida Tá ligado? Tipo, é muito difícil você começar namorando com uma pessoa E terminar a vida com essa pessoa Tá ligado? Acho que é uma das paradas mais difíceis do mundo, véi A primeira namorada que você ter é o... É o que você vai ficar pro resto da vida, tá ligado? É uma parada muito difícil Então, relaxa, véi Super normal Teve um começo, um meio, um fim Lembra dos bons momentos E vida que segue, véi Agora procurar outra que... Você queira ficar até o final E ela queira ficar até o final contigo Prog, eu acho que acabou a gasolina aqui, véi Acabou, acabou, acabou Porra, véi Percebi que tu não seguiu a rua Aconteceu alguma coisa É, eu fiquei dirigindo, olhando o M Não é uma boa ideia, né? Tem que prestar atenção Aquilo ali é aquelas torres? É, né? Isso, vamos voar pra cima dos prédios Ah, tá Nunca vim aqui É, é muito bom Tem um lugar que dá pra voar Dá pra gente ficar em cima dessa parada aqui, ó Tá ligado? Só que depois a gente vai ter que ir embora Porque não vai fechar ali Então acho que é bom a gente já subir num prédio lá Ou a gente pode esperar A gente pode subir nessa torre aqui Tá ligado? Depois... Eu vou até jogar o carro pra lá Vamos subir Sobe no 1 ali comigo É, no 1, aqui atrás Eu vou até jogar o carro pra lá E... Depois a gente vem aqui de novo E vê pra onde vai bater na cidade Aí a gente sobe no melhor prédio Você tem que abrir o paraquedas E segurar o control, tá? Senão você não consegue Nossa Sim, você vai chegar lá Chega, chega, chega Só segurar o control Eu subi ali Só que você tem que insta Apertar F quando sai É, eu acho que não vai chegar Ah, então volta de... Volta, volta Já volta, já volta Já volta e vai lá de novo Você tem que ficar spamando F Ai, tem um carro chegando em você Não, passou lá na rua Sim, tem um caminhão Ele bateu na árvore Você tem que spamar F E segurar o control E você não pode parar no começo Tem que parar no meio Caralho, tô me atirando, velho Bota fé Sim Eu acho que eles estão indo Fazer a mesma coisa que nós, tá? Eles estão indo pra... Caralho, perdi o caminhão de sorvete É que você tá de mini, né? Que pôde lugar, velho Ô, legal aqui, não é? Tem que cair aqui em cima Aqui comigo, ó Não bate, não bate, não bate Não bate, não bate Progue? Ah, ah Progue do céu, velho Achei que tava bem pertinho Não, você tem que cair aqui, ó Tem que cair, tipo... Vai tomar no meu... Ó, bateu pra cá Eu tô safe ainda Se quiser, você pode ir pro... Tem um prédio ali no meio Mas aquele ali Acho que dá pra subir com corda Ah, aquele ali sobe com corda O melhor prédio pra pegar É aquele ali, ó Aquele ali não dá pra subir, velho Tem uns prédios ali Que você não consegue subir com corda Não, aquele consegue ainda Aqui é o lugar pra fazer highlight Highlight Eu vi, cara Ali ou foi textura, velho? Pra vai Cai na minha frente Isso Não, aí não pode, velho Eu não vou subir de novo aí Nem por 40 reais, velho Tem que ser a parte de cima, Progue Tudo isso depois, filha da puta Eu falei! Não pode cair na hélice Eu ainda falei Realmente o tiro passa na hélice E passa na frente aqui da hélice também Sabe onde segura a hélice? Também não pode Onde pode é aqui onde eu tô agora, ó Aqui, ó Aqui onde eu tô dá Então vai pra um prédio lá Depois eu te acompanho Deixa o carro aí pra mim Olha os caras atirando lá na cidade Passar a cara aqui, né? Nossa, eu tô vendo um cara muito longe Tipo, muito É mais de um quilômetro Eu não consigo nem marcar, velho O bagulho tá virando massinha Ai, ele caiu Com você? É, no prédio do 1 Tirando o ninja Vê se tu vê ele Deve estar em cima do prédio Fica parado pra ele te atirar Se ele te atirar, ó, noco Eu vou subir no prédio Ah, que que é isso? Mentira, tô fazendo bagulho invisível Não Tô vendo ele no meu ping É em cima do prédio do 1 Sim, tá correndo agora Não sei, ele pensou que eu atirei nele? Não, ele tá dando a volta Foi pra lá, ó Tô vendo ele certinho Subi na rampa Eu já não vejo mais ele Tá naquela rampa Exatamente no meu ping Se você ameaçar subir a corda Eu consigo atirar nele te mirando Tá na corda Tá na rampa da corda Olhando pra baixo Boa, ele vai curar Eu vou atirar nele Ai, era mais pra ac... Não acredito Eu atirei no cara deitado E... Errei Dei capa nele Tá com de vida Ele se escondeu em algum lugar Que eu não vejo Ali eu tomei um capa de sniper Com muita vida Na bandagem Tem um kit Pode ir lá Pode ir lá, não tem ninguém lá Pode ir lá É só ele O amigo tá subindo a corda Subiu Tá Tá smokando ali Não dá pra puxar lá não Dá, dá, dá Ele tá salvando o amigo Pode ir Confia em mim Não dá, pô Eu tô muito longe Ah, você... Ah, você tá longe Tá Olha o cara O plano de paraquedas ali Caiu na água Cuidado de infernal Ah Caralho Dei uma nele Caralho, não caiu Que azar, velho Ele não aparece Pulou Nossa, ele lagou Você pode me acertar, velho Ele pulou no meio lá Ah, sim Mataram Ele se matou E eu matei o amigo dele 505 metros Mas um cara me atira Hum, eu vou ter que descer Vou até você Foda-se Calma aí, eu vou ver se eu vejo esse cara que tá te atirando primeiro Você sabe onde ele tá? Esse outro tá no meu ping Cara, eu tô tão longe Ah, ele tá em cima do prédio? Uhum Nossa, tá massinha Eu não consigo nem ver Tá tudo massinha Ah, tem um cara Pulou Ele caiu tomando tiro É, tomou uma minha e pulou E tem cara na amarela ali também, tá? Meu ping amarelo tem um cara Ah, em cima? Em cima, em cima Acertei! Caralho! Pena que foi no pé Ah, não, não, não Bugou o tiro Mano, meu tiro tá pegando a parede invisível Eu ia ter no caduírio Ele tá parando pra mim Ele é esse filho da puta Cara, é do mesmo lugar que tu matou o ping lá É do meu ping Ah, eu não acredito nisso Vai viver esse daí do dois Não acredito nisso Você tem que sair daí também Tá saindo já? Tô, 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 tô Será que dá tempo de eu De eu pegar a hélice e sair num prédio voando? Sei Tem um cara comigo Você tá com muito brigo? Tá com muita coisa aí? Pega o carro e faz isso aqui Eu consigo subir no teu prédio? Consigo, né? Sim Mano, bug filha da puta, cara Eu ia ter matado o cara, véi Tem cara na minha esquerda aqui Ah, com esse cara, véi Tem cara comigo, tá? Acabei de... Tem muito brigo aí, frogzinho? Cara não dá É esse cara aí que tava me atirando Vou puxar no meu ping Calma, mas você tá atirando no dois? É, eu noquei um no dois Noquei o que tava lá te atirando antes Você lutou esses caras daí? Eu tô zero brigo Não, eu lutei ninguém Eu tenho brigo pra ti Eu quero puxar esses caras aqui, véi Tá aí, eu vou só pegar o loot do cara que você matou Não tem como subir neles Achei Embaixo deles, é só eu subir Só que não tem como eu subir Eu vou ficar de frente com ele Sem cobre, eu vou morrer Ok, eu vou subir aqui Eu tô subindo Colocar um desses aqui eu puxo Onde é que tu tá? Subi na cordinha Tá em baixo Tá, ah, eu tô aqui com... Ai, ai que ele tá aí Que louco, mano Acontece Jogo, 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 jogo Tá terminando? Cara, eu quase matei ele O cara me cagou, véi Nem cheirou pra ir junto, doido Eu não pensei que ele tava olhando Se ele tava mirando Aí eu não... Ele tinha recém rilado um É, um cara não tinha caído aí? Sim, eu noquei um desses aqui Só que o tempo de eu puxar Ele já tinha rilado já Aí eu fiquei ali, ó Te esperando Tava ali embaixo Te esperando My bad, my bad Mano E o pior de tudo Era pra eu ter nocado demais Esse cara, véi Eu não noquei no azar Gai, saiu Ele só me matou Porque ele tá de Rambo E eu tô de M4 Mano, pega MK Tem um MT gear embaixo de você Confia em mim Embaixo de você tem um MT gear Só pula pra corda Pra corda Ele é só a corda Pula lá no térreo Ali, isso Pode pular, pode pular Aí mesmo Não, não, não Na esquerda, embaixo Mais embaixo Ah, lá embaixo? Lá embaixo, lá embaixo Aí, ó Deu pé Tá sem bala, hein Sefe exótica Eu nunca joguei isso aqui Nem sei que prédio que tá Que o cara subiu Então, aquele ali Eu tenho quase certeza que dá Que eu tinha marcado antes Big beijo Big beijo Valeu, Ricardo Tamo junto Ó, tem card MK também Acho que eu subo nesse aqui Pra pegar a visão daquele ali Pode subir, pode subir Ali, ó Sobe, finalizei Foi salvar, amigo Eu acho que se você subir Você tem visão É Nossa, ele fez um smoke insta, né, velho? Tem que ter uma negativazinha Será que ele ali? Ué? Noquei de novo? Vai, velho É o outro, é o outro É isso aqui Pega, pega o tiro, pega o tiro Pega direito Tem que ser na direita Onde ele tá Ah, ele deitou E você tomou capa Nossa, se você Se você matasse Você ia pro prédio deles Eu acho que você tomou Da direita em cima Aí, aí É, provavelmente Não, mais pra cima Não tem como Só se for no prédio Da frente da direita Ou aí Ou ali Não tem outro lugar Esquerda correndo Direita correndo dele Onde ele tava Na direita Tinha um cara correndo pra esquerda Aí embaixo É, e era inimigo ainda Opa O cara que eu tinha arrancado antes Opa Aí Não, morreu Não, save no brief Sobe e aproveita O que? Ferrinho, ferrinho, ferrinho Onde ele tancou Onde ele tancou Ali onde você tava Direita aí Você precisa pegar a bala Porra, você viu logo no último É Tá 20 e 20, tá Direita Guardinha Cara, caiu Caiu, caiu de queda Ou é revive Ou é 1x1x1 Olha lá, ele caído Você não consegue Tem HE, faz HE nele Ah, ele se healou 1x1x1 Ele não tem cover pra você Boa Só o cara embaixo 14 balas Tá safe Vê se tem a bala ali dentro Tem corpo, não tem? Tem corpo Vou matar esse cara com essa Essa ou idiota aqui Um big beijo Um big beijo Um big beijo Djangão A orta que nós É isso Comentário oculto Comentário oculto É nóis, Gabriel Valeu pela 75 Tamo junto, meu lindo Valeu pela 75, lidão Você falou uma palavrinha aí Que eu bloqueei Porque quando eu For fazer outra coisa Dá ruim Mas tamo junto, linda Pior que bateu em tu Ele tá embaixo Você provavelmente Quantas kills você tá aí? É YouTube ou não? Dezinha só Dez Mano Se tu cair Com essa doze De uma mão Se tu cair em cima dele Você tá ligado? Quando você cai no chão Calma, deixa Calma, não, não, não Deixa eu te explicar Pula e não abre o paraquedas Abre o paraquedas Quando faltar, tipo Meio segundo Pra você morrer Tá ligado? Quando você estiver chegando No chão Você pode apertar F Aí você aperta F E já sai com a doze Na frente do cara Se você fizer isso Eu te dou dezão no Pix Dez? O caralho É seisinho Seisinho Não, não, não Eu gastei muito dinheiro já Pô Ó, esse mês Foi BGS Aniversário do Maloca Aniversário da minha mãe Tô pobre, mano Não dá, não dá Vintão, vintão Porra, uma kill vintão Já paga a janta hoje Pô O cara tá aqui dentro Vai ter que descer Com a doze na mão Ah, vai perder o vintão Merda, hein A direita, embaixo Direita, embaixo Você viu ele Aí Não abre paraqueras Não abre Deixa pro último segundo Então Não, tu meou ele antes Não valeu Ah Tu disse se eu descesse com a doze na mão Eu desci com a doze na mão Vintão Eu acho que não valeu Porque tu atirou de MK nele antes E tu matou de longe Mano Assim O chat O chat decide O chat decide Vou deixar o chat decidir Você matou o cara da casa do caralho Você matou o cara de muito longe, velho Deixa o like, então Vou ter que postar no YouTube, então Não, não Eu achei injusto que tu atirou nele antes Olha a distância que você matou de doze, pô Tu nem tava perto Sim Se tu caís perto, você matava Eu achei injusto que você atirou nele antes Por que eu atirou não, cara? Não, 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 não Injusto Matar o cara com um de vida é fácil Tá, então Cinco pessoas tem que me dar sub aqui na lab Que isso, cara? Eu achei roubado Vem, sobe aqui Eu vou te fazer voar Tá de novo esse mapa Vamos que tá Eu falei que só tá caindo essa porra? Que nojo, cara Eu achei que tu roubou Era pra ser com ele full HP Tu caí em cima dele Rolando e dando dois tiros de doze na cara dele Tá ligado? Era esse meu plano, né? O que eu queria que acontecesse Você deu um tiro de MK Ele tomou gás Tu atirou da casa do caralho Com a pior doze do jogo E matou ele com um tiro Claro Deixa eu ver onde é que tá reto Ah, tá Eu achei ladrão Cara, ultimamente eu não ando mais conseguindo voar Eu tô sempre no lugar certo Mano, aqui Não, você não tá no lugar certo Primeiro, ó Pega o pé esquerdo Eu sempre voei aqui Tá, tá Vai um pouquinho pra direita Tem que ser no meio Vai um pouquinho mais pra frente Aí Agora você vai voar Agora você vai voar É Você bugou Ah, o cara Será que o cara te atrapalhou? Não sei se foi o cara, véi Ah, então Eu acho que você bateu no cara Porque você tava bugando pra voar E os caras Ó, os caras tão vindo atrapalhar Pô, entra no carro Entra no carro Vambora Entra no carro Relaxa É só a gente mandar ele pros caralho, pô Aí, ó Deixa o chato aí sozinho Um big beijo Pra todo mundo aí Vai Vai onde eu falei Ah, tá ali, tá jogando não Esquece Tecaloteiro? Mano, eu achei injusto O cara pra mim roubou Depois eu verifico Ele não fez o que eu imaginei Um big beijo Um big beijo Todo mundo aí TSE Joga um solo X squad OUU Se tiver partida salva Tu posta Amo seus vídeos contra squad Todo mundo já, pô Victor Pizzone e Neil Guiliston Obrigado pelas estrelas Tamo junto E Gabriel Obrigado pelas estrelas Também, é nóis Pra mim ele cheatou, mano Foi justo? Não, foi justo não Pra mim ele cheatou Eu que Era pra sair Era pra ser um bagulho Tipo Ele cair de 12 na mão Na frente dele Colado e dá dois tiros Tá ligado Ó, você falou pra quitar A gente não quitou, né É Agora mata geral Matou os restos aí Tem um cara ali, ó Tem um cara ali Lá de fora Ele vai entrar na janela Da frente ali, Frog Ou no quarto Vai pra esquerda Confia em mim Confia em mim Vai pra esquerda Vai pro quartinho Ah, meu, matei Ah Aí, agora sim, entendeu? Tá muito estranho Agora, esse cara aqui Foi você que matou, não foi? Deixa eu ver Dois caras me puxando Outro, não sei Qual é um cara de paraquedas? O outro que eu vi era tu Não, direita aqui comigo Tá sem arma aí dentro Tá sem arma ele Acabou de cair de paraquedas Ou é outro Ai, um de vida Ai, um de vida, velho Onde? Correndo Lá atrás Obrigado Sem capa, sem colete Senão eu já puxava no resto Tinha que dar uma luteadinha Quanto de pingue tu? Ah, agora 26 Não, mas é uma merda Tem uns 12? Aqui dentro Bom, volta que eu te ajudo Tá, eu tô num quartinho Eu só tô marcando Eu só tô marcando Ele pulou pro lado de fora Tá vindo na minha Direita aqui De bazuca aqui fora Ah, de novo esse cara Solado aqui Mano, ele foi solado De uma bazuca A gente matou esse cara Acho que na última Você bota fé? Não, mano Um big beijo Pra todo mundo aí Não, eu quero só mochila Bota fé Também é CLRL Se tu quiser Não vou procurar uma mochila aqui atrás E a gente já puxa Ah, não tem mochila no jogo Então, vamos embora assim mesmo, né? Ah, mochila uma aqui fora Vamos puxar agora? Eu fui, eu tava Bora, bora Giovanni, infelizmente eu não sei se é verdade ou não, cara Eu vou te dar só um suspender e não manda de novo, mano Para lá já Cara, me deixa subir, velho Dois caras puxando Agora o amigo vai ter que voltar Você vai puxando direita? Eu fico marcando? Mirou Tá mirando Tá ali atrás ainda Correu Esquerda sua, cuidado Não, não fica perto Vê, vê, vê Boa, boa Um de vida Um de vida, pulei e fui então Só vi esse, tipo, pra azul Branco e azul Vai picar agora Vou abrir a esquerda aqui Tá em cima ainda Vou subir aqui, ó Pode subir Você vai matar ele, você vai matar ele Sobe, quando eu falar já você abre Vai picar aqui Peraí, 3, 2, 1, puxa Pode ir, tá cego Tadinho Pode deixar algumas coisas também, tá? Eu te ajudei a matar, tá ligado? Eu tô mal de loot Agora eu tô melhorzinho O cara tava um pouquinho gordinho Eu só tenho um kit Agora eu tenho um energético Eu lutei os caras ali de trás Não lutei ninguém Bora, bora Como é que foi a BGS? Ah, eu fui um dia só Mas foi muito divertido, velho Tem muita coisa da hora Olha, eu lutei uma BGS aí, tá? O quê? Eu queria ter ido E não foi por quê? Ah, eu fui deixando pra última hora Acabei não indo Entendi Cara, mas as E4 estão me seguindo, né? Eu queria ter ido mesmo, né? Me arrependi de não ter ido Cara, vou te falar que valeu muito a pena eu ter ido Muito Novidades em breve Ó Serias, então? Se Deus quiser Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Boa, boa Os caras roubam nosso carro agora, velho Acabou de pegar nosso carro aqui Eu já ia falar isso Vamos ter que ir lá pegar o sorveteiro Vai Vai indo lá Eu vou ver se tem aqui na rua Fechou o esquerdo agora O que o cara falou? Pedindo dinheiro Infelizmente eu não sei a veracidade dos fatos, né? Veracidade, é isso mesmo? Acho que é Francisco Marques Obrigado pela assinatura, meu lindo Tá concorrendo a 6 mil reais em brindes aí, John Tamo junto Tem um daço aqui Tem um daço aqui Pode vir Ó, a gente nem viu o drone, né? Pegar uma chavinha A mensagem dele não é ruim, tá ligado? Por isso até que eu não bani Mas até saber se é verdade ou mentira Não dá, tá ligado? A internet aí é muito maldosa Você tira a lode, né? Ou é a casa? Caramba Acho que é casa, né? Acho que é no 2, é Na casa do 2 E esse é mais pra direita Ah, foda-se Esse é no aberto Aqui, ó Ali é laranja Um skipinho do 2 ali Bora Não, mais pra frente Deve tá no morro Ali é no 2, eu acho É, ali mesmo, na pedra Tá, eu vou abrir contigo Cara, foi muito deletado, né, mano? Eu dei insta-capa, né? O outro tá no meu ping ali, ó Onde eu tô pinguei? Dois Ah Esse aqui já tá queimado Oh, ele tem a chavinha Oh, eu dropei uma 8 aí, você tá afim? Quero Tá lá no final da lute Dropei 3 de smoke também Que eu tô com 6 Cara, só haia essa flecha Ah, dropei 2 flechas também pra você Tenho 2, tenho 4 Tava com o utilitário pra caralho IH aí, só É, eu tenho uma só Se não dropava Vamo, vamo, vamo Cara, hein O cara tava no skip do 2 ali Eu não sei o que ele fez Não é esse que tá atirando? Ele tá correndo pra loja Aqui, ó Pedra na frente E ele derrubou alguém de sniper Ele finalizou Tem um corpo morto na direita É, ele finalizou alguém, sim Não sei se ele acabou com o time Aqui, ó Não sei se acabou com o time Será? Era pra faltar um Ah, não, tá aqui, ó Tem outro corpo aqui Mas pode ser do time dele, ainda pode faltar um Não, o time dele a gente matou, cara Aquele cara do... Que eu dei HS Foi 4 já Só tenho que ver se não tá vindo mais gente Ah, boa Então vamo embora Olha, outra chave Vale a pena olhar todo o loot nesse mapa, vai Ai Quer me matar? Quer me matar? Me mata aí, pô Eu vou com... Pode me matar de amor Ai, que delícia Big beijo Salve, tec já Viu sobre a Proxat Que vai mudar quase tudo no jogo Não, não vi não, Alisson Viu lá no 2 também Salve, tec já viu notícia sobre a próxima atualização que vai mudar quase tudo no jogo O que que é isso, Frog? É até ali em voz alta, porque... É... Vai mudar todos os grips As 4x vai conseguir botar tudo o... Ah, eu vi as mira que eu queria Sim, sim, sim Eu gostei, eu gostei muito disso E os grips vão tudo mudar também Tem grip que vai melhorar Tem grip que vai piorar Vai mudar record Vai mudar ADS Várias coisas O thumb grip vai ser meta Porque ele vai abrir mais rápido do que já abre Vai ficar 30% melhor de dar spray Mano, eu vou pegar só as balas da Penogenta, véi Se eu achar outra Penogenta, eu pego Aqui vem pouca, né? Quanto é que vem? 200? Ah... 200? É... O drop não é 250 que vem? Era 250 Ah, eu vou pegar essa porra aqui E quando acabar a bala, eu... Eu ia dizer Eu troco, bora Eu vou pegar o pior Qual a tua outra arma? Sniper? Ah, é miligrado Você já tava... Já tava de sniper porque não pegou a W Ok Você não pegou a W? Peguei Ah, então eu deixei pra você Tá, obrigado Ué, eu joguei na última Tá, sim Joguei na última Tem que te deixar jogar nessa Deus já dizia, né? Divida o pão Não divida a namorada Tava com um papo desse Uma das últimas vezes que a gente jogou, me lembra O quê? Um papo desse aí Do pão, carne, namorada Um negócio assim Pão, carne, namorada? É Ó, caiu na direita Depois eu explico Nossa, como é que ele não morreu, véi? Ah, foi embora Um pezinho Um pezinho Eu tenho um tiro no pezinho dele Eu também Aí, já tô 50 e 80 A arma parece que tem a minha tira, véi Ela não tem som Só rasga o cara Já tô 50 e 80 nessa merda Vamos abrir outro bagulho ali pra ver se vem P90 Cara, eu queria saber onde? Eu queria ir à arena Porque se for P90 eu não vi Nossa, mas tá dentro do gás Tem outro lugar pra ir Sim Não, não, eu sei Eu sei em todos os lugares Caralho, sou nerd Sou nerd mesmo Agora, eu só queria kit Opa Ai, ainda bem que eu tava Mexendo Dois Sim Ai, eu tenho medo de atirar e ficar sem bala Mal tem bala Caralho Caralho, que porra é essa, véi O cara foi te atirar, atirou e deu um passo, véi Deixei os dois de meado Um caiu Da pedra ou da árvore? Da... Nossa senhora, eu gastei 40 balas à toa Legal, minha nade não explodiu e eu tive que matar ele na arma Não tinha morrido God O importante é que matou, né Olha todos os lucros Caralho, para que as lá no 340 Tenta acertar um tiro milagroso nele, Tank 340 eu tô olhando, não tô vendo É Exatamente 340, ele vai cair em cima da mansão Caiu Eu nem vi Eu nem ia atirar porque eu tenho 8, vá Vê se tem chavinha aí O importante é só as chavinhas Não, não tem Ah, tu já tem umas 13, não? Uma só Duas Uma só Já abriu uma, né, deslote? Bora, então Naquela mansão ali 4,50 de ping, véi Muito ruim jogar assim Eu tô 14 agora Já arrumou o ping? Não, não Ah, vamos no drop Tá passando Segue aí, avião Vai dropar, a gente pega esse aqui Vê onde é que tá caindo Eu vou pegar esse carro Eu vou que te liga, pô Claro Eu gosto de O carro tem muito cover da cabeça É, não, esse carro é muito bom O drop já caiu? Ah, o drop já caiu F pra caralho, é E aí pra onde? Cavala? Oi? É... Pega aqui, hein, cavala Não, tem torrita também, se quiser Mas se quiser passar Cavala é ali Torrita é aqui em cima Ah, vamos em torrita, tá bom Esperto Tem a passagem aqui, ó No meu mesmo pinguinho Ah, boa, boa Não sabia dessa Não ia dar minha volta Tá muito longe Não, pega Pega no um Vai no um aqui na esquerda Nem sim Tô indo Esse carro aqui é muito roubado Não conhecia esse daí, quem? Devagar, devagar Tem que passar pelo meiozinho Não conhecia? Não Ah Essa é boa Só que tem que tomar cuidado Uma volta que você economiza Direito aqui, sobe Só direito Isso O bagulho é aqui Exatamente aqui, ó Salve, até aqui Vida de aniversário pessoal Amém, Deus abençoe a todos vocês É nóis, bolinho Tamo junto O que é isso? Era um drop aqui? Ah, não A placa Tá ligando aqui Quando você tá ligando Deve ser importante, né? É aqui? Tá aqui Vou mutar Vou atender Ela já voltou Dá ali Ih, tá abrido Vambora Um big beijo Pra todo mundo aí Eu também faço aniversário hoje? Parabéns, misericórdia da Silvia Tamo junto, meu lindo Quer dizer Eu não tenho o seu nome original, né? Mas Você sabe que é você Boa noite, boa noite Voltei E aí, a coisa séria Precisa sair Ou coisa de boa Pode ficar? De boa, de boa Ó, tá aberto já também Filha da puta Agora tem outro Pra esquerda Aqui em cima, velho Mas aí eu não lembro Foda-se Preguiça Pra cima Eu não sei exatamente Onde é Eu sei que tem lá Em Buxley Mas eu não vou pra Buxley Eu sei, acho que Seis lugares de cabeça Buxley São São não sei o que Torrita Cavala É Todos estão É que eu queria abrir Por quê? Porque pode vir Tem AW pra você E P90 pra mim, né? Alguém se abrir Algum lugar aí Rápido, rapaziada Bar 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 Pela fotinho parece que é ali Tem um trailer ali, ó, tá Vou tirar o bagulho Parece que é aquele caminhão, véi Vamos ver O bagulho parece um pinto Eu sou bom em reconhecer pinto, hein, véi E parece que é lá mesmo, hein? É ali mesmo Caralho, pai, é bom mesmo, véi, caralho Manda a foto aí pra eu ver o seu frog Eita Abrei Ah, nem eu nem tu Mas tem que acabar três pra você Nossa, eu vou pegar isso aqui, sem dúvidas Vai pegar? Eu pegava também, mas pode pegar, foda-se Eu tenho bala ainda Ah, não, sorry Bad, bem Bad, bad Será que esses caras pararam aqui? Sem Ou continuaram sem estar ligado, né? Bad, bad Será que é eles tomando tiro, andando? Ei Não, tá aqui parado Será que eles estão aqui dentro? Mano Subiram o morro Parece muito que eles pararam subir o morro Abriram essa porta Acho que foi isso mesmo, frog Vambora Eles nocaram alguém de sniper, tá? Acabou de pensar no killfeed que alguém foi nocado Botou 50-50 Deve ter trocado de arma, véi Tenta pegar o meu M4 Ah, foda-se Na esquerda, lá no morro Meu ping, dois caras Guarita, né? Como que eu resisti, eu não sei, véi Nossa É, nós dois erramos Aspou na cabeça dele, vem na cabeça Da peitinho, da peitinho Dei peito na guarita Terminou não Foga aqui, agora Que isso? Close na pedra Boa Estou procurando Qual é o teu? Boa Colossos contigo Não, não, nem é em tu o tiro Não, é Lá na esquerda, não é smoke, frog Tem nessa pedra, tem na outra pedra Ah, ele parou pra tirar, véi Pode abrir essa antena, hein Ah, mas não tem lugar pra cair, né? Tá passando A gente sobe nele e cai lá pro U2, ó E aí pega os caras vindo Será que esse carro é louco que vem pra cá? Não, passou Lá atrás daquela pedra tem um cara lootando E outro correndo lá atrás do final Ah Parou bem na hora Ah, não vou tentar Tem muito bala Olha lá aqui Encaro a costa Tomou? Qual? O de trás Finalizei E o outro correndo lá Ah, ele parou, véi Você não tinha acertado, eu acho, véi Ele parou pra mirar em alguém lá Voltou a correr Ah, era mais pra baixo Corajoso, tá parando dando tiro, véi Tô cavado Caralho, me acertou, véi Ele é bom Que cara embaixo da torre aqui Nossa, ele tá subindo Tá subindo Nossa Ah, já ia matar ele, ele deu um boostzão, véi Ah, ele vai ter que pular, não tem outro Não, mas a gente tem que ir nessa porta de torre também, pô Já não pode ir enquanto ele tá Ah, ele já pulou Vai, caiu algum pico Ah, você não vai ir? Eu vou ir então Pode ir, pode ir Na real, vamos nesse carro, vamos nesse carro Ah, o carro vai sair já Ah, mas eu vou parar aqui na pedra Senão acho que eu vou morrer Tomou duas paraquedas Ah, um de vida paraquedas, véi Meu Deus, boa Foi muito bom de mim, cara Mas não vai dar tempo de fazer isso Vou matar o gás Cago! Não, tô brincando Tô procurando esse, não acho É, então, tô indo puxar esses caras aqui, ó Tô de pé nojenta Tô vendo lá em cima do morro Atrás da árvore Atrás daquela árvore Tomei da direita Tem cara na casa aqui na direita Vai ter que trocar nesse cara da direita Será? Eu acho que eu passei já Ah, se pegar essa casa aí é God Aí a gente pegar esse kill tudo em cima do morro É ruim, é ruim, é ruim Só andar, ele é ruim, ele é ruim Não acerta nunca, ó Tá do pai, é muito porra É, não drop esses caras que eu tava te atirando Sim Ah, aqui não tem nada Só um colete novo pra mim Tá correndo e chegando na casa do dois agora O indie game é ali também Depois vai ficar ruim pra passar pra lá Ah, a gente se vira Importante é matar esses caras da esquerda aqui agora Bala, graças a Deus Ah, eu tenho bala de AK também, se quiser Agora eu tô de boa 150 Só queria mesmo, era um Shakepad Shakepad faz muita falta na Falta, faz mesmo Mas não tenho Esse tem dias de DMR? Tenho Mas você já não tem na MK? Não, eu tava perguntando se tu queria Ah Eu tenho na W, só que eu não tenho bala pra recarregar Só tenho um paint Fica pra três, tá? Tiro que passa na orelha dele Sim, eu também Tava três Eu tô, vou Tá se curando exatamente no dois Sim, eu tô indo fazer a H dele Tirar o ping pra não ficar na frente No tempo da H, ele vai correr pra pedra da direita Ah, eu já tô fazendo o predict já Ah, a real tá na esquerda Cara, não consigo ver por causa do gás Vai correndo Ele tá morrendo por gás Ele tá morrendo por gás Nossa, ele fez um botão de você Não peguei Então vem comigo Já tô tentando Se você parar de andar, eu consigo Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Calma aí, senão a gente vai morrer Smokezinho? Não, não, não Smoke não Você é louco? É a minha vida Se fosse pra gente estar morto, a gente estaria morto já Eu queria o luxo daquele cara Eu ia ficar querendo Quantos kits tu tem, doido? Eu, um Ah, eu dei capa nele e ele tomou knock pro outro cara Tá caindo no meu ping, eu só vejo a arma Eu não consigo comer Eu vou pegar a K aqui Aham Merda, tem um só também Ah, tem uma Beryl aqui É vertical aqui em algum lugar Eu tô de Thumb já Thumb na Beryl Gosto É que Zina, vai ter que chegar na casa que tava os caras antes Sim, fica a Fubiric e bora lá A gente precisa lutear eles, tá bem que eu tenho um kit Você vai com ele lá? Aqui no... Não, aqui na árvore Tá O amigo dele tá atrás dele Tá nele Não consegui Na garagem virando nós Já foi Era só esse então Sim É, dois lá, nós dois e vai faltar dois Vai faltar achar dois só Pode tá nas casas do lado dele Pode Vem comigo pra cá, Frog Que eles vão ter que vir Do... da esquerda Não precisa nem puxar neles Aí ó Fazer umas smoke aqui só Aí, peguei kits agora Vou ficar do lado dessa smoke aqui Vou ficar esperando Tá saindo lá Ué Não quis ir lá Estranho Correndo lá pro outro lado, pra direita Vejo Ah, ele... Caralho, era pra ter matado ele, só que... Ele virou na hora Pra acertar esse pé dele, ele morre Os dois aí na frente Na janela da casa Não serve... A coisa tá à esquerda, cadê o carro? Aham, eu já vou fazer sequadro neles Tá dentro Já morreu Seu quadra? Aham Boa Já foi Boa sorte aí, rapaziada Muita fé, luta Deixa esse caso a escudir, hein Vou só refazer a HE lá É, fiz também Ah, obrigado Frog, você é um inimigo Que doido, pô Matou quantos tu? É só 8 Matou também, não matou? 8 Nossa, se tu matar 12 Aí era God Deu não, deu não Errei muito tiro de Snipe Tava muito longe Foi legal, foi legal Deixa o like Deixa o dislike Dá dislike aí que ele não tá merecendo like não Tá roubando minhas skills tudo, não deixou a sequência explodir Era 10 skills ali só pra fazer 2 dígitos Mas o cara tem que roubar Dislike, dislike E aí 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 Já foi em Tessera ver as mudanças não Eu gosto de ver as mudanças tipo em vídeo e quando sai no server original Eu não sou muito fã de ficar vendo test server, bota fé Tem que ser uma mudança muito radical assim pra eu querer ver Difícil achar uns lugares planos nesses morros tem aqui Um big beijo pra todo mundo aí Será que é que vai? Vai lá, vai lá Não, mas acho que vai, acho que vai, vai, pode ir Vai E vai Ah, deu na árvore Hum, deu na árvore mesmo Um pouquinho pro outro lado Um pouquinho pro outro lado aqui ó É que eu tô com medo de ficar, agora tá em diagonal, não tá? Agora eu vou utilizar só Não, agora não vai nem fudendo Oh meu Deus, foi Mas não foi tanto Ah, eu bati nessa pedra, eu ia continuar ainda Não Um big beijo, valeu Catson, obrigado pela 75, meu lindo Ai vem, eu tô com essa coca quente até agora, eu quero lá pegar alguma coisa pra tomar Água Aguinha Ou chá de miápica também né, tá sempre livre pra você, meu lindo Ah, ah, ah Tu parou de tomar coca, Texinho? Eu tô tentando, se eu tomo eu tomo zero Dale Nossa, antigamente tu mamava uma coquinha de 2 litros na live, hein? É, agora eu tô, aguinha né, saúde e... Toma um refri só quando sai, sabe? E tenta ser zero Pode Mas eu não gosto de ficar tomando água na live Mas eu não gosto de ficar tomando água na live Porque eu não paro de levantar pra ir no banheiro, velho Acho muito ruim Bexiguinha pequena, Tex? Não, pior que não É porque eu... Tomo 2 litros mesmo pra você deixar É bom tomar água É tipo, não é um gole pra não ficar com sede, é tipo... Beber água mesmo Toma pra caralho Ah, mano... Tem um filho da puta na varanda, Flog, na varanda, na varanda! Ah, eu matei ele, matei o de baixo e tomei do do lado Se não fosse esse filho... Que putaria do caralho! Se não fosse esse filho da puta da varanda, a gente tinha limpado o... Ah, o hidromassagem ali Eu só morri por causa desse arrombado, velho O cara carregou uma dose de uma mão na minha frente Porque esse filho da puta tá me dando tiro, velho Eu já tinha dado 400 de dano É, eu peguei só uma SKS, velho Qualquer outra arma ali... Ah, mas também... Por que que o cara cai na varanda e fica olhando pra piscina? Deve ter caído uns 15 magrão com ele Ele nem olhou os caras, ele deve morrer de lado agora Ah, não sei... Pegou uma arma ali ou um energético, senão já... Vai lá, vai lá Tem que ter muita sorte pra cair varanda E não ter um filho da puta junto pra brigar com ele, velho Cair varanda solo, mano E eu pego o quê? Uma SKS Eu dou 10 tiro Consigo nocar 2 Vou carregar e tomar um tiro F demais Qualquer... Mano, chat Se eu pego qualquer outra arma automática ali, velho Sério mesmo Até uma mini Uma mini ia ser melhor Porque pelo menos é 20 balas, velho Mini... Ou qualquer arma Umpe Tomigam AK Beril M4 Escarelli Qualquer coisa Eu tinha feito o estrago Já era 8 kills ali, mano Triste A voz do tech tá bugando de 5 em 5 minutos Tô ligado que é bug do Face Ô Roger, tenta... O que o Facebook me passa É que quando a sua net fica instável Tipo... Fica caindo e voltando Dá um pico, tá ligado? De... De lag A voz buga Eu não sei se é verdade ou não Mas, man Falar a verdade pro meu chat É... Esse é o último mês do Face Provavelmente eu não vou renovar Não é certeza Vou entrar em contato com o Facebook Ver a proposta deles E aí... Se... Eu sair Aí... Ou eu vou pra Rochim Ou eu vou pro YouTube Só tem esses dois lugares pra streamar Né? Se eu não ficar no Face É... E aí, mano... Me sigam nas redes sociais TecnosteLol O Twitter O Instagram Caso vocês queiram continuar me acompanhando E, mano... Mas agradecer muito Tipo... Esses 3 anos de Facebook foram muito bons Muito obrigado a todo mundo que sempre acompanha aí, véi É nóis Se bugar a voz tem que dar um F5, rapaziada Frog já voltou? Alô? Voltou, Frog voltou Pala-se Pala... Nossa, Pala-se Vai ter um milhão de cara Sim, por causa do círculo E vamo... Vamo os dois de QBZ Aqui vai ter QBZ porque é o... Círculozão, né? Nada melhor que comer um melão com açúcar assistindo o Tec Ui, que nojo Fala comigo, Tec Vamo jogar de QBZ Bora, QBZ e QBU Bora Se achar, bora Silenciar das duas Ah, isso é muito exótico Cara, por que que eu to com 50 de ping internet, filha da puta? É, eu to com 13, eu to mesmo bugado É... Eu acho que eu achei uma pistola ou alguma coisa aqui É Vou pegar o de trás, pega o de dentro aí Que isso? Mano, eu tinha escutado, eu pensei que eu tinha escutado você Aqui da frente Não, vira-linda, não Eu sou um menino tão novo Segura, segura Segura, segura, faz o jogo Já vem, já vem Tá abrindo a esquerda aqui, meu ping É tu Finaliza Finaliza ele Não Ele tá solo, tá? Ele tá solo, ele tá solo Ai, me dá um Ai, não Ai, não Ai, o THS dele, ele tava sem capa Não, deu não, deu não Por que que pegou peito, velho? A mira tava na cabeça dele, ele tava sem capa Só tinha... Só tinha a ponta da cabeça dele pra fora Acaba-se Você sentou na caba-se Tá pro reto, eu fico muito triste quando acontece isso, velho Só tem a cabecinha pra fora E não tem no HS Eu podia... Eu podia ter matado o cara de trás Só que eu escutei o cara de trás e pensei que era você Ai eu fui no da frente Mas... Eu falei desse cara que te não... Só que eu falei que morreu É E o plano foi pro caralho Hum, deixa eu fechar daí essa porra, foda-se E aí, Tech, cheguei agora? É nóis Boa, Cassimiro Nossa, rapaziada Vamos... Dá rá-rá no comentário do cara aí, ó Dá rá-rá no comentário dele Nossa Nossa, nossa É verdade, né? Eu pareço o Cassimiro Caramba, que piada boa Nossa, nunca escutei antes Engraçado Muito engraçado Tô morrendo de rir, velho Nossa, chat, ele falou que eu pareço o Cassimiro e realmente pareço Quando vai ser a live de Joguinho de Terror? É, eu comprei já o jogo, Alex Temos que marcar um dia pra fazer E o Gustavo Souza enviou uma assinatura de presente Cara, vocês botam a fé Que eu acho que foi o Jorge Luiz que ganhou essa merda Que ele comentou Tá fazendo live no Facebook agora? Eu acho que o comentário de cima ganha Pecado Pecado Talvez foi ele Que engraçado Pecadão O cara do Cassimiro A gente caiu na última, né? Vamos com o pecadinho agora? Um big beijo pra todo mundo aí Valeu, valeu! Tamo junto, meu lindo! E virou apoiador também, né Gabriel? Valeu, Gabriel Nunes Rosa Tamo junto Tô caindo meio mal Mas faz parte da vida Na real tô nada Eu caí com dois caras aqui É, eu tô pegando o M4 e vou subir pra te ajudar Que isso, não carregou? Tem um cara aí embaixo de você Um cara aí embaixo de você Desceu esse cara sem arma Eles estão indo Tem um na escada aí da sua esquerda? Ali, ó Vem me ajudar aqui que eu tô miado sem cura Tá, tem... Mano O problema é que tem um cara vivo naquela escada Eu não sei onde ele foi O cara não morreu antes Peguei, peguei Acabou os dois aí? Éé... Tá, pega aqui ó É o que eu tenho E é com amor Mano, tá muito ruim esses hotdrops com pink alto, véi Mano, eu caí, eu tava escutando os caras tudo lacadinho Tem que lutear rápido, eu não consegue lutear rápido Filha da puta, eu tava atirando no single aqui do meu lado Sim, é a mesma coisa comigo E o que tinha de berê nesse lugar aqui, o que é isso, véi? Isso faz pouco tempo, véi, que tá tendo Sim, é verdade Cara, sim Fala, Cazete, desafio arrumar uma namorada na vida real Cadê os reacts do vai dar namoro? Caramba É, eu acho que passou do... Passou do engraçado e começou a ficar chato, né? Não, não, não Passou do engraçado e começou a ficar chato, então, né? Banir de todas as streams, pronto O cara, o cara não sabe que... O cara vindo aqui atrás O cara não sabe do... Dos limites, né? Dentro da garagem Tá dentro da garagemzinha? Aham Eu tô sem kit, mas só Na casa, te atirando? Hum, eu ia pegar ele de lado Olha o que é o bagulho aqui A garagem? Aham, eu tô passando já Eu sou desse Relaxa, pode ficar aí, pode ficar aí Eu resolvi, eu resolvi Isso, mira pra mim Mano Já tá aí? É, esse é o estranho Tô safe, tô safe, relaxa, faz da boa Só que ele vai ter salvado amigo, você tem HE? Ele tá dentro atrás Dentro, dentro, os dois Salvou o amigo já Tá na direita da smoke Foi pra fora Tá aqui finalizando Aí vem Tem 12 Caralho, que timing Mano, mas que bagulho WTF Eu pinei, eu pinei de 2x My bad A 2x de muito perto assim Às vezes me trai Ele tava na smoke Eu fiquei tirando na smoke Eu tentei puxar a mira, não consegui Ele saiu e me rasgou Joguei mal My bad Acho que foi Acho que foi Foi karma Porque eu falei Pode contar Pode deixar comigo Aí eu tava mirando Eu fiquei meio Mano, aconteceu Um karma muito assim Esses dias comigo Até eu na rank Jogando com o time Aí um cara crashou em mim Eu tava de MG3 Full 3 Porradão Um cara de M4 Full 2 Crashou de moto Eu arrasei ele crashando de moto Né E aí ele crashou em mim Eu tava solo Eu falei Rapaziada, nem precisa vir Tu mata esse cara aqui O cara picou em mim E me deletou Muito firme É, fiquei muito triste Acontece Mas meu time chegou E matou ele E ainda me salvou Mas eu falei pra eles Não vir Mas eles vieram E me salvar Esse aqui dá pra voar Pro outro lado da base Que é bom Ah, é verdade Agora, é Dava, agora não dá mais Vem, vem, vem Vem Não, os caras vão ficar trolando Não dá mais tempo não 20 segundos Deixa quieto Vou fazer alguém voar Tá bem, rapaziada Quem tem mesmo O cara bovou no amigo E não voou Manda só pra mim, Tex Salve Não consigo mandar as figurinhas De apoiador Estranho Bem estranho Te acompanho desde a roxinha É nóis, é nóis Tamo junto Tamo junto, tamo junto David, é nóis, meu lindo Ai, o merangel Basezinha Vai ter que ser aquela Valorizada, hein, velho Tec, tu não vai mais ter Tu não vai ter mais Interesse de ficar no face Não tem medo de perder Seguidor Indo pra roxinha Vai, mas na roxinha Eu tenho mais seguidor Do que no face Acho que esse medo Não existe, não Quando o ciclo se encerra O outro começa, meu lindo Não tem que ter medo De nada, não Se der bom, deu bom Se der ruim, deu ruim Tá ligado? Aprendizado Coisas da vida A gente tem que fazer o que a gente acha melhor Se eu ficar é porque eu vou ter achado melhor Se eu sair é porque eu vou ter achado melhor E não tem essa de medo Não tem que ter medo de fazer nada Você tem que ter medo de não mudar Você tem que ter medo Tá ligado? Da mesmice Você tem que ter medo de não melhorar Já pegou a McLaren voo lá de Stauber pra Zark? Já, é maravilhoso É, muito legal Esse cara com a gente aqui Isso aí Aqui morreu já Só falta a direita lá Mais um caiu aí pra te dar kill Não, mas tem mais um aí com arma Vem comigo Mano, como é que tu quase me nocoou Eu de colete 13, irmão Fala Pega aqui, ó Usa comigo Tô com o jamais Ah, tu tá de MT? Tá Ah, você Sim, então Você usou kit, desgraça Eu não vi É, não sabia que tava de MT Agora pega a M4, segura aí Ó, tu colete 13 aqui Mas você deixou o full Ou você droppou o teu merda? Ah, pega aí É que tá com 89 de vida Você deixou o full Ou tu vai pegar Tô brincando Você vai reclamar de um colete 13 Ah, deixa aqui Ah, tá de MT Me heal Cara engraçado Bora fabrication Yes, man Mano, foda-se Quero que? 12 MT É isso Não é uma qualquer 12, né? Exato Por isso que eu vou com ela Carrega esse flash HD pra teu trauma Meu trauma é MT Tá com a próxima arma Não vai ter próximo Caralho Tá bom Vem Pô, pior que é Os caras acabaram de se matar, véi Se eu achar que acabou Dois, me aviso Na frente Direita, não? Não sei, vem Escutei com a outra pra direita Entendo aqui Vamos ter um repique Só de 12 Vale o imposto, cara Na real, ao contrário Vai você na frente Porque eu não sei se os caras estão longe Aqui na esquerda Aqui, ó Passei Vou pular Tá contigo Vem pra esquerda Vem pra esquerda Ele correu Só se esconde Só se esconde Ah, que foda Ah, finalizando, mano Que isso Vé, cuidado Cara, não mudou nada Seu amigo morreu, mano Relaxa aí, velho Oi, amor Pôr Pôr Ah, tá Não, pra isso aqui eu tenho que te nocar Deixa os kits aí Eu tenho um só Quanto você tem O quê? Filha da puta Eu ia pegar o colete O colete era o meu Não fui eu que troquei Sem querer? Não Tu trocou então Sem querer? Eu troquei o meu Por um Dois meados Ah, então tá O colete dois folhas, tá? O colete Três oitão O colete três Tá com três oitão De vida Agora falta os caras do prédio Eu vou de DBS Esse jogo Porque Neblina Só vai dar pra tirar De perto mesmo Ah, se achar Se achar a pistola boa Aquela de Metralhar Me avisa Cora, pão Glock Acho que é a Glock Tinha cara aqui Deixa o amigo vir Não finaliza Tá na coisa Na escada Deixa ele Deixa ele Deixa eu É outro time na escada Ele tava duro aqui Nossa No outro prédio, Frog Ah, não deu pra distinguir Ele tava dando conta Mano, se você Se acredita que eu miei muito Eu miei muito ele Eu dei dois tiros Os dois tiros pegou no peitão dele Eu ganhei a siste de muito longe Eu tenho certeza Que eu deixei ele com tipo Trinta de vida Fui nem na intenção de te roubar Fui na intenção de te ajudar Porque como tu tá de doze O cara tá longe Não, não, não Eu não tô reclamando Eu só tenho tipo Eu tenho certeza Que eu ia matar ele Você quer saber? Vai ali ó Não, não vai me dar tiro não Não, relaxa Eu te curo depois Eu tô de me ter Pega o colete e o capa dele aí Pega o colete e o capa dele Não inventa Pega o colete e o capa dele Não vou pegar Então, mano Faz a boa uma vez na vida, Frog Só pra eu mostrar, velho Pega aí Pega o colete e o capa Pegou? Ah, tá Tem que vai Isso, vem um pouquinho pra frente Que ele tava Mais assim pra frente Aí, fica aí ó Não, levanta Dói, né? É, mais dois Matava Oi? É, então Não, eu tenho certeza que eu ia matar ele Ah, mini aqui Caralho, velho Minion Sniper eu vou Oi? Mano Vem pra cá que eu não consigo te curar Por que não, cara? Porque tá com um loot aí na frente É Drobei um colete 13 Essa porra Minion Sniper Ah, M24, né? Pode ser Luzinha silenciada ainda Essa skin linda aqui Pegou essa skin, tá? Ah, skin do colete? Não, devem 24 Não Ah, tá jogando aí Não gostei Vai, vambora Fica dropando nos outros de 12 Ai No meio do abrido Tem um cara no meio do abrido Na minha frente Era tipo da delega, tá ligado? Matou? Ok Cadê teu amigo? Se não falar vai morrer Se não falar vai morrer Cadê teu amigo? Se não falar vai morrer Achei, achei, achei Tá bom, vem pra cá então Vem pro meu ladinho Vem pro meu ladinho É uma honra até aqui Você ter me matado Beleza, se esconde aqui dentro Pra não atrapalhar Se esconde Você não vai ficar passando o carro Vai, se esconde Entrei O cara tá descendo a ele na frente, Frog Pergou nem nada Vamos puxar nele, né? Bora Caras de paraquedas lá em cima, Tec Dois caras de paraquedas aqui Tô vendo Caralho Dei três no outro, Tec Dei três no outro Foi bonito o spray Pena que eu não posso atirar juntos Não andaram aí Segundo andar de janela do meio Esse eu mato, esse eu mato Cuida do outro lá O outro já cai Ah, então vem comigo Te ajudei Sai contigo Boa Ah, não tenho culpa, não tenho culpa Passou, 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 passou Fazer o que já foi? Que sustinho Sai da porta, sai da porta, sai da porta Sai da porta Eu queria os kits que você esqueceu que eu estou de mt gear É uma pessoa má, cara, comigo Aí tu fica pegando meus kits Quantos tu tem? Tô bem, tô bem Nossa, o spray do pai é muito bom Vamos pro carro, esquece a porra aí, esquece a praga Tio Olha a ponte, frog, esquece a praga Lutei carro O cara tá de coisa aí, ó De blindado Cai na rua Tá ouvindo? Tá lá em cima do morro Não morro, não morro, não morro Olha lá, ele vai parar, hein Parou já Ele desligou e tá vindo todo errado até aqui Eu vou deixar ele chegar, vou deixar ele chegar aqui Cara estranho, tá, eu vou me esconder na moita Eu acho que ele vai crashar na delega Não, virou esquerda Vai parar ali? Virou esquerda, eu vou andar de moto do lado dele Tá É dois caras, tá, é outro time Nossa, é outro time, você matou o amigo do cara? Vem, frog Não, não, isso deve ser Vem, frog Vem, frog Não entrei, não Esse pack pode dar ruim, hein Atira, vai atirando, vai atirando Se eles descerem eu mato de 12 Vai rapaziada Vai rapaziada Agora Cês querem Cês querem Pera aí, parou, parou, frog Cês querem perder o tanque ou cês querem dar o tanque pra gente? Se quiser disputar o tanque no soco Olha, interessante, né Interessante Interessante Então tá, beleza Sai, mano Ó, na moral mesmo Sem arma na mão Humildade Drop as armas aí Drop as armas aí Deixa eu ver Deixa eu ver no chão aqui Beleza Pode pular Sem capos colete Sem capos colete Sem capos colete Sem capos colete Bora, bora 2v2 Logo junto Cadê o coletão aí, ó Coletão, tá de coletão Não, o cara tá de coletão ali, pô Não, o cara tá de coletão ali, pô Não quer sair, pô Não sai coletão Drop a bala, drop a bala Drop a bala Aí, agora Tec, vamo juntar em um só 3, 2, 1, valendo, valendo Vai, vai Ah, vou com esse aqui então Mata outro que eu mato esse aqui Porra, mas já? Mas daí? Tô miado, tá Tec, cuidado Valeu, valeu rapaziada, tamo junto Nois, é nois, é nois Já rila eu, já rila eu Deixa eu me curar também, né? Nossa, tava full Meu, medo é aquele cara da base aparecer Sim, sim O cara tava de coletinho 3 aqui, humilde Eu tinha C4 fazendo tanque, mas como os cara parou pra conversar E você ficou tirando meu tanque antes da hora, pô Vamo lá pra ponti, vamo lá pra ponti Ele estava falando antes de tu começar a falar O que? Não Eu fui ver agora que eu tava com voip só pra teammate Por isso que eu só tava escutando a ti Ah Eu acho que tá funcionando agora você clicar naquele botão de mute no ESC, tá ligado? Você realmente muta o amigo Antes não funcionava Não Não Sério? Você montava, o bagulho continuava escutando Tinha um... Tinha um... Macete Você tinha que botar o número 1 Aí você escutava tipo nada, tá ligado? Ahn O zero não funcionava Eu não me lembro de ter esse bug comigo, mas eu também nunca fazia isso de ficar mutando Qual coroa é melhor? A pesada ou a normal? Pesada Pesada é muito melhor pra dar spray, só que ela demora um pouquinho mais pra abrir o ADS Vai com a pesada e com o thumb grip, porque o thumb grip aumenta o ADS A próxima teta ele vai aumentar bem mais o ADS e o spray vai ficar 30% mais fácil Nossa, eu só vou jogar de thumb 30% Ó o cara aqui embaixo Broca, eu vou pular e vou nele de 12 Tá Tá aqui na direita, tá aqui na direita Não, não, não Eu matei ele aqui, ó Tá com de vida Sim, vai na direita, vai na direita Vamos nem lutear pra não perder tempo? Ah, mas vamos ter que esperar os cara vindo de qualquer jeito Mas eu tô full loot Porque a gente espera lá no 2 na real Lá na frente? Não A gente esconde o tanque porque tem neblina também Porque aqui senão os cara vai ficar vindo igual esses cara velho Daí é um saco brigar, eu odeio marcar a ponte aqui de trás Por causa dessas coisas, dessas grades Bora, bora Esse drop aí é nosso, né? Ah, não Dá, dá, dá Mas não dropou Bora Mano, eu amo tanque com DBS, velho Porque se vier um carro aqui Eu vou dar no meio do carro e pular do carro, velho E vai ser isso mesmo Calvindo, calvindo 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 Ah, se eles não tomaram um tiro, não tem ninguém aqui, né? Isso é bombo ou é C4? Isso é bombo. Ou HI, quer dizer? Era Red Zone. Sim. Tá com Brightness Zero ou não? Não. Ajuda, mas não tô afim de mudar, não. É, é bem isso mesmo. Oh, pega o tanque aqui um segundo, só vou ver se tem barra de dois aqui. O tanque tinha que ter buzinha, né? Não tem. Vambora, foda-se. Mano, fechou pra cima, Frog. Que louco... Eu queria isso no competitivo, velho. Imagina uma safe desse em um competitivo da vida. Ah, acontece muito. Ia ser uma loucurada, velho. Não servirá, a safe tava buscando muito pra linha laranja. Eita, os caras vieram. Eita, os caras vieram. Eu ia falar pra não pular. Vai, vambora. Cheguei, cheguei, cheguei. Eles vão parar, eles vão parar. Casa de vidro? Aham. Gostei deles, viu? Gostei muito deles. Caralho, ele fez molotov na casa de vidro, velho. Ah, sim, sim, sim. Já vou descer aqui, ó. Tá se programando. Ai, ai, ai. Que tá rindo? Que tá rindo, cara? Que tá rindo? Por que tu fez isso, Frog? Eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada, velho. Pera, mamãe, eu tô muito fã de vocês. Papo correto. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Tamo junto ainda. É nóis. Que isso? É T, é... Aperta T. Aperta T. Aperta T. Tão no Discord do TS, os caras mandaram apertar T. Aperta T, foda, velho. Vambora, vambora. Cara, eu ainda ia falar agora. Os caras da base vão vir. E o cara veio, tipo, na hora que eu ia falar, velho. Deixa eu pintar só. Aperta T. O Univ2 de merda. É bom que ninguém rouba, né? Ninguém pega. Exato. Como é que vai acabar a gasolina do nosso carro? Não vai, eu não vou usar turbo. Pô, esse posto aqui podia enxergar o de Itaigo. Sim, velho. Se tiver galpão, eu vou dropar de 12. E tem. Tem mesmo? Ué, tem um carro parado aqui, pô. Não vi. Bora. Vai da frente. Não tem, mas olha aqui, ó. Ah, tá. Achei que você ia estar dizendo desse jeep aqui, velho. Não. Eu ia despojar. Tem cara na casa amarela. Eu sei, bora lá. O cara já matou os dois, né, velho. Começou o tiro, acabou a treta. Devia estar durinho, durinho. Opa, Vanessa. Na casa laranja do... Casa de garagem. Ele não couro. Cara, ele não couro aqui. Ele não couro por aqui na esquerda. Aí não morro, ele não morro. Na esquerda. Não mata o em pé. Cadê o caído? Cadê o caído? Ah, vou ter que matar. Não vai ter jeito. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Ah, matei! Ah, matei! Meu tanque, porra. Meu Deus. Já crasha no outro lá, bora. É a última... Eu matei, eu só me acertei que tava aqui. Sim, velho. Procura. Última vida do tanque nada, vai ter mais. Você viu ali, né? Não. Desci. Pode. Até que joga sozinho, então. Não quero mais jogar com... Pega a Meridrop aí, ó. MK. O cara vem jogar comigo, o cara joga de MT e DBS. Aí ele sai... Blum, 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 blum. No tanque, blum, 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 blum. É muito bom, velho! É muito bom, cara. Tem utilitário pra caralho aí, velho. HE, Smoke, Gid, Colet 3, K2. A gente ainda tá divertida, meu. Ainda tem mais uma... Tem mais um. Vambora. Mais uma vida. Meia vida, né? Mano, e os caras pediam alguma coisa na direita aí. Você consegue ver essa flare, mano? Não. Será que foi no pier? Foi no... Pode ter sido o tanque, velho. Vamos parar no... Desce aí, velho. Aqui. Vamos parar agora que o caminhão não sobe. Chega aí, Frank. É só tu descer do caminhão que ele sobe. É. Beleza. E aí, foi na direita ali ou foi lá? Aí, ó. Aí, aí. Acabou não. Já me curei. Tá. Não tô vendo. Acho que tá por fora. Tá dentro. Tá fora aí. Vem que eu te curo. Vem pra mim que eu te curo. Nossa, tem que smocar tudo. Desmoquei. Só vem pra mim. Fez em mim no meu pé. Já me curei. Já vou te curar também. Vem pra mim. Me cura aqui. Me cura aqui. Vamos pra direita junto? Não. Relaxa, relaxa, relaxa. Espera aí. Só espera a smoke. Espera a smoke. Tem outra que eu acho. Não. Ah, vai tomar no cu. Caralho, mas os caras tinham HE, hein, velho? Tinha, velho. Que merda. Nossa, fiquei triste. Essa partida tava tão legal. Era pro YouTube. Tava legal mesmo. Ah, já foi. Não. Caralho, quantas? Tava com quantas, tio? Doze. Tava com 11, acho. Sério? Nossa, que tristeza. Tinha uns 20 vivos ainda, né? Não, tinha 12. Não. A foda foi o tanque. O tanque nos matou ali. A parada também é que... Eu tinha escutado uma HE e não era, tá ligado? Sério, foi só a primeira. Quando você cai e eu te clico o Insta, a gente não tinha morrido, velho. Porque você ia cair de novo e eu te salvava de novo depois. Sim. Caralho, foi muita HE, velho. O cara te miou muito na smoke. Não sei se ele tava te vendo. De cima pra baixo, às vezes vê, né? Não. Conta-se, conta-se. E o frog caiu. A gente tomou HE e curei. A gente tomou HE e curei. Fui curar o frog e ele caiu. Aí eu pensei que tinha tido outra HE na smoke. Aí eu fiquei longe. Aí como não veio HE, eu fui curar. Aí eu fui curar, curei ele. E aí ele caiu pra HE de novo. Tipo... Eu morri curando ele e tomando HE. Tipo... Não teve como não, mano. E é difícil fazer HE de dentro do me smoke se não tá vendo os caras, né? Tipo... Milton Matsuhashi, obrigado pelas 100 estrelas, menino. Tamo junto. Não consigo ver pela smoke. Não tenho hacks. Perdão. Perdão, perdão. Pode dar uma aula rápida de como pular para cada certo? Cara, normalmente é um quadrado, né? Você calcula um quadrado de distância, que são mil metros, e os outros metros você olha pra baixo. É bem simples, na real. Ficar mais... Tipo... Aqui em pecados. Você pula mais ou menos aqui, na reta. Tá ligado? Ou mais ou menos daqui. Chegando lá em pecado, dá mais ou menos... Tá mais ou menos mil metros. Tá um pouco mais, na real. Tipo, se uma linha até a outra é mil metros, daqui até o outro quadrado, mais ou menos aqui também, vai dar uns mil metros, tá ligado? Tá quase um pouco antes do meio, vamos dizer assim. E aí o avião tá um pouquinho mais pra direita do que do meio. Mas... É praticamente mil metros. É isso. Vai jogando, vai pegando a manha. Tá ligado? O pior que ali na última, Frog, eu ia falar pra tu sair da árvore, que eu tinha smokado tudo na frente. Se você vem pra frente, a gente não tomava essas agas aí, tá ligado? É, porque ali era óbvio que ele ia fazer ganho na hora. É, então. Ih, eu tive que descer aqui, porque não tem arma. Boa. Tô pegando uma... Você matou esse da direita ou não? Não, matei esse que caiu comigo. Morrei, morrei. Ah... Morrei ficar na história. Eu peguei... Cara... Tomei de lado, fiquei tão de vida. Na fileira inteira de cima, não tinha nada. Eu desci, só achei uma 12 lá na frente. Na hora que eu peguei a 12, eu não rei subi a escada. Não dei nem pra carregar um tiro. F. Me matou de 12, zero fair play. Tá no jogo, é pra usar, mano. Tá bom. Vem voar, vem voar. É. Eu ia ficar triste se fosse Taego, essas porra. Dá pra voar pra lá pro N. Chega aí, chega aí, chega aí. Tamo que ir embora, senão os caras ficam atrapalhando. Tá bom. Tem um cara vindo atrás. É, sempre. Vai alcançar, hein, mano. Pode crer. Sempre assim. Aqui, hein. Aqui é boa, hein. Vai. Pra onde tu quer lançar eu? Vai, vai. Pode ir, pode ir. Acho que bom era lá pro 265. Confia, 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 confia. Porque eu vou bater numa árvore. Eu não campo aonde. Vai. Tá. Tá. Já parei de voar, só que eu tô abonando muito. Nossa, foi longe, foi longe. Um quilômetro. Cadê você na BGS? Eu fui no primeiro dia. No dia 6. Mas, eu ia no dia 7 também. Mas, dia 8 era nível da minha mãe, aí eu voltei pra não... Pra não ficar morto pro aniversário dela. Tive que pegar o bolo lá em São Paulo também e trazer pra cá a porra toda. Ô, Tec, o que que tem muita gente saindo do Face? Assunto pro Offstream. Tá. Muita gente, hein. Minha mãe mandou um bagulho no Insta. Deixa eu ver se ela vai querer sair pra jantar. É nível dela, né? E aí, mãe. Vai querer sair pra jantar hoje? Ah, se ela quiser eu vou, né? Aniversário dela, não dá pra falar não. Aniversário da minha sogra hoje? Sim. Ah, dá parabéns pra ela. Dois. Por mim. Você nem mandou presente. Mal aí, hein. Fazer o bullfado, desde o bullfado o cara acertou, a técnica acabou. Tem um cara de fora já. Nossa, como é que ele fez isso? Ele fez o que eu ia fazer. Ah, não! O outro cara carregou outra doce, velho! Mata o Johnny aqui, frog! Obrigado, tô vivo. MT gear, MT gear, MT gear em algum lugar. Onde? Drop. Tu viu? Deve estar em algum loot, porque estava aqui no estádio. Achei. Tem kit? Não, zero. Não, não. Me dropa a meia banda... Segura aí, depois eu procuro. Tô pegando 12, velho. 22 aqui. Já tem, só precisa de capa e cura. Ah, dois kits aqui, vem. Usa um kit bem e usa a mandagem de você. Não usa outro, não. É, pode ser. Não, eu digo porque eu não tenho que mandar o suficiente. Aí aqui... É, guarda um kit, tá bom. Exato. Mais um aí na frente. Tem, tô escutando. Mais um kit, eu digo. Ah! Tem cara aqui na minha frente, na... Tipo, um diagonal ali no NW. Aí, aí. Você vai brigando. Caralho. Isso que é mandar no mesmo. Acho que ele está embaixo, Frog. Se ele quer só abrir eu, rapidinho. Está na escada, eu acho. Com certeza. Segura aí que eu estou aqui. Não era ele. Ele matou e finalizou no mesmo? Ele matou? Então, não sei. Não foi ele que... Não, não. Vindo aí, ó. Deu o Vought aqui embaixo. Vou pular aqui e vou pegar ele de costa. Um minuto. Vai, 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 vai. Ele foi pra você. Boa. E agora acabou. Cadê o MTG? Dropei, está aqui em cima. Vou pegar. Pega a X4 aí que eu não vou usar. Por enquanto. Já tengo. Pode carregar aí. Tem muita bandeca? Tem três kits. Ah, então toma igual. Droga mais uma bandeja aí, para eu deixar full. Metade delas. Pega tudo aí. Então, vem cá. Você está mal de berico? Tenho dois. Tá. Fica isso aqui também, depois que quiser usar. Pega mais um, eu vou usar essa porra. Valeu. Vamos lá, pradinho? Se não, a gente perde a skill. Eu vou de berico e MTG. Se precisar salvar. Por alguma coisa aqui, vão. Nossa, já está bem. Está pensando de 12, hein, velho. Ué, você tem SLR no loot? Eu queria aquela punheteira lá. Eu gosto daquela. Vamos embora, desgraça. De show. Zé, lutinho, filha da puta. Eu precisava... Você tem uma 3x para mim? Você tinha uma 3x, não tinha? Tenho, tenho. Está no loot ali, inclusive. Pega para mim, pega para mim. Já está aqui fora. Deixa eu dropar a minha. Briga-se de lá. Tá. Mas sem querer eu fiz merda. Caralho, o cara está puto. Quer heavy stock? Não. Quero verificar a ponteira e sem diesel. Cara, minha abelina está carregando. Bugou ela. Espera aí. Parece que eu passei dentro da casa. Não sei, tá? Talvez. Você não me escutou, senão? Viu, eu corto. Não, você me... Dropei a MT? Eu sou o hack, mano. Os streamers sabem onde os caras estão. Onde é bom, né, Tech? Boa. O cara ficou até puto. O cara estava parado, velho. Não sei como eu escutei esse cara. É porque ele não ficou parado. Alguma coisa ele fez, né? Ah, sim. Está aqui comigo? É o mínimo. Nesse prédio? Está, estou longe. Bora? Vou fingir que vou fazer alguma coisa. Bora. Está direito. Não sei se está em cima ou aí. Acho que é aqui mesmo. Deixa eu ver. Não vi. Espera aí. Está sa pulando, então. Está de 12? Vai você primeiro. Aham. Em cima será ou não é esse smoke? Smoke não foi o que te fez. Foi, eu, eu. Tinha que te fazer no primeiro andar. Eu acho que era para ele da frente, mano. Não, tenho certeza que é aqui dentro. Deve ser no smoke. Então, espera o smoke. Não tem um bang. Talvez era esse morto aqui. Compensa aqui, tá? Não se mexe. Não se mexe. Fica sem lado. Também? Ridículo, velho. Tu viu isso? Cadê o outro lá? Depois eu te ensino a fazer a gun. Você não corra onde exatamente? No molotov. Primeiro anda lá do esquerdo. Ele está se fastejando. Deve estar no banheirinho. Acho que deve ter ido no banheiro. Ficada? Não, aqui. Estou curando. Porra, esse cara rila rápido, hein, mano? É MT gear? Não. Onde que passou 10 segundos isso, velho? Caralho. Ele curou muito rápido, velho. Porra, tudo quebrado. Clique. Tu tem MT? Aham. E lá eu, hein. Necessito de... Agora eu preciso dropar essa porra, mas... Mini... Snap. É... Preciso de colete. Estou zero... Coletão. O colete 3 está quebrado. Eu ia voltar para pegar aquela SLR, hein? Ah, estava com 58. Carrozoque? Bora. Tenho 15 biricos, tu quer? Ah, não. Tenho 10. Estou de bike lá na escola, lutear uma... Celera. Carro? Tem cara aqui. Olha aí. Não estou contigo nem um pouco. Boa. O que eu estou escutando? Mano, que porra é essa que esse cara... Tem um colete 2,57. O meu está 58. Ui. Sniper na direita. Mini Rossock. Oh! Calma. Dá risada. Não. É porque eu... Eu virei no meio do aberto, dei um tiro nada a ver com a Disney, não, que naquela casa. Tá. Vou te esperar, então. Eu vou ir no muro. Está no segundo andar. Pode ir, pode ir, pode ir. Ah, já está lá o amigo? Não, não sei. Mas... Ah, Bater. Bater não. Quero que você pegue as kills aí. Como eu noquei, tipo, insta, talvez o amigo já está lá agora, tá ligado? Eu tenho molotov. Se você esperar um pouquinho, eu faço. Estou ouvindo nada aqui, velho. Nadinha de nada? Estou stratejando aqui. Ah, então estou subindo. Nem vou fazer mole. Meu amigo, mano. Meu amigo, mano. Direita, vindo. Tá. Tadinho até aqui. Ele veio muito inocente. Ele veio. Ele é dos... dos meninos novos. Nossa, que balão, velho. Tá ligado? Tipo assim, eu estava assim, o cara me deu um tiro. Eu estava andando assim. O cara me deu um tiro. Viu isso aqui, ó. Tadinho, foi bem do bonito. Ele estava full. Ah, aí está DBS. Não, não. Eu só quero o colete dele. Calma aí, seu colete está quanto? 85? 85? Pronto. Caralho, que filha da puta. Depois da barra que eu dei, tu roubou o meu colete, velho. Oh, que falta de respeito, frog. Agora os coletes estão igual. Tafado. Aí, Peguei um pouco aqui, Dada dessa. Vem pra mim. Opa, carro. Eu estou, viu só agora? Eu estou sem lado no executivo de eixo. Eu não curto isso aí, isso aí. Aí, o Thug me sempre me chama de louco, lixo. Por usar ou por não usar? Por não usar. Eu acho maluco quem usa. É que usa headset, né? Ah, você tem mesa de som? Não, uso o boost, sem mesa de som, sem placa de som, sem nada. Só ele plugado no PC e ele é melhor fã do mundo. Em cima do morro. Vai ou está parado? Vai neles. Daqui não colar. Vai lá, vai em cima, vai em cima. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu acho que é na árvore, na árvore aqui da esquerda, onde eu vou fazer o molotov. Ah, entendi. sobeio aqui, sobeio aqui, o... o outro morreu o costo. Aro na pedra do meu ping. Sim, estou entrando no gás aqui. Eu acho que matei os dois. Pegou fogo. Eu não vi ele. Dei 40 balas em uma moto. Oh, coletriz 2 full ali no final do loot. Peguei um 3zinho. Oh, pode. Eu estou de mochila 3? Dizinho. Quero só o utilitário. Estou 6 smoke, não tenho nada para atacar. Tenho também nada. Só tenho o smoke. Aí. HE e... mole e flash, agora eu estou bem. Eu quero no carro contigo, porque time unido, permanece na unida, tá ligado? Vale. Caralho, o Frog dirigindo, que humildade é essa, velho? Nunca vi. Por que? Eu sempre fui motorista quando a gente joga. Que isso? Eu estou parecendo Uber contigo, pô. De vez em quando que tu dirige. Eu acho que geralmente sou eu, não é não? Não. Você está sempre no control 2. Tu sempre fala, dirige aí, fraca. Eu não gosto de dirigir, não sei dirigir, sou ruim, não sei o que. Ah, isso é verdade. Eu mato a gente. Mas, mas eu gosto de dirigir, porque eu sei que tu é bom atirando no carro. Ah, corpinho. Às vezes. Como é que passou o avião? Isso que a gente não marcou, velho. O avião passou assim, o avião passou assim, mais ou menos assim. Certeza absoluta. É verdade, passou assim. Olha o avião lá, drop. Eu estou por longe. Ah, eu estou de 4x, eu não peguei a 6, velho. Tinha até 8, não é? Ah, mas eu gosto de 6. Parece até bot esse título. Não, vai no drop, vai no drop, foda-se isso aí. Eu caí? Não. Você está girando igual imbecil? Então, caiu. Está indo para o drop. Não, não, então meu jogo caiu 100%. Nossa, voltou. Caralho. Ah, mas é uma mula mesmo, velho. É por isso que eu dirijo. Opa. Vai que vai, vai que vai. Frente e trás, frente e trás. Vai, vai, vai. Pode ir, estava saindo. Não, pior que não. Aqui acabou. Tem cara em gato. Ali no meio do aberto. Estou te esperando para atirar, está vendo ele? Não, estou. 3, 2, 1, já. Ele estava mirando na casa, eu vi sangue ali. Ah, é morto. O cara na casa vermelha, ali do 3. Eu não sei se eu escutei gatca, velho. É porque o drop está ali. Eu sei o 2 ali. Está saindo de gatca agora, de Daz. Ele está em gatca ainda, não sei. Eu vou encostar aqui. Eu estou indo pela esquerda, pelo menos aberto mesmo, velho. Assiste no M&A Grindr. É isso. Ah, falei de meme, só. O quê? Onde? Falei. Ali, Na tua casa mesmo. Ih, esse pau caiu para alguém. Eu morri, eu morri, eu morri. Não vai ter como. Eu estou segurando. Não deu para segurar. Eu estou queda 2. Você tem carro para vir? Se tiver carro, você me salva. Tenho, 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 tenho. não vou desistir. Estou curando. Estou queda 2. Estou queda 2. Está 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 queda 2. Chega pulando. Chega pulando. 50 por hora, você pula sem morrer. Ah, mais um. Não, mais 3 stick dava. Era que era 3? Acho que era. Estava muito rápido. Tem o drop para você aí na direita. Deus bad. Na esquerda sua. Esquerda sua. Eu trollei, devia ter que pegar o paçoca antes de atirar nele. Aham. Eu matei o cara bem na... Foi um segundo e tu caiu, e eu não ganhei. Sim, 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 sim. Eu joguei mal. Está por aí, por aí. Não, acho que você passou. Eu estava vendo a fumaça. Estava na direção perto da casa, na esquerda sua. Achei que eu tinha visto a fumaça lá atrás. Esquerda ali, esquerda ali. Você viu? Não, não, não. Preciso é W. Olha, tirou de sniper aí. Vai para você? Ai, quase, velho. Cara, ela estava full 3 de grosa. Estou ligado, mano. Vou lá pegar depois. Quando eu ver, ele já pegou isso aqui. Ah, pode ser. Ou não. O que era aí de bom? De novo. Grosa. Está seguindo essa porra. Nossa, eu quero muito ir naquele estilo, mas eu quero muito pegar aquela grosa. Pega a grosa. Será que papo é esse de beijo na mocréia? Cara, cara, um selinho dos brother, pô. Já deu selinho nos brother, né, frog? Está maluco. Não? Nem quero. Caramba. B90. E agora? Pega até. O que tu acha? Ah, pega? Já está de micar? Para que a grosa? Para que a... Beril. Beril. Oh, frog, você nunca deu um selinho no teu brother apostando em alguma coisa? E nem vou. Caralho, não é possível. Estou fora dessa. Isso aí é masculinidade frágil, está ligado, não é? Não tem nada a ver, velho. Oh, pelo amor de Deus, velho. Tu fica excitado beijando os brother aí. Não sou eu, está ligado? Nem eu. Sai fora. Mas tu bota a fé que eu já peguei uma mina? Não quero sentir boca de homem não. Tu bota a fé que eu... Não, mas não é beijar, é selinho, pô. Mesmo assim. Ah, mano. Tu bota a fé que eu já peguei mina por causa dessa aposta? Olha, em cima do morro. O cara, depois tu beijou a mina? Não, 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 não. É só um selinho, pô. Selinho de brother, velho. É que nem mostrar as bolas, pô. Mostrava as bolas quando eu era criança? Não, quando criança é complicado, frog. Até que é daqueles que estavam no meio da aula, escondidos no fundo da sala, deixavam a bola pra fora. Eram a calça pra cima, assim, só a bola pra fora. Doente, velho. Não, é só no zap, pô. O crachá, ela mata esses caras. Tu raspa o menino e manda pros brothers, fala assim, mano, ó como tá bonito, tá ligado? Dá pra tirar uma foto parecendo um coração, frog. Oh, pô. O inocente pensou que você tinha pulado. É um inocente. Será que tem os do morro ainda? Vou trocar de carro, ficar bagajosa. Esse aí tá quase sem uma roda. É, pior ainda que aquele ali. Foda-se. Ah, tá na esquerda aí os caras ainda no meio do aberto. Cadê o drive-by de MK, coitice? Tem que aproveitar que eles vão foder o drive-by, vai ficar também 30% mais difícil de dar spray no drive-by. Não tô errado em fazer isso. Eu ia falar que não era longe não, frog. Eu ia falar isso agora pra tu. O cara já caiu pro gás? Ele caiu pro cara de sniper. Ah, caiu pro cara de sniper. Ele não colocou dois. Tem um nocau de cada time. Até que é bichão bom na sniper. Exatamente. É, bichão de bicho, o Facebook, tá? Não daquela palavra que não pode, tá? Tipo de, é, sabe aqueles animais que a gente mata? Os bichos? Só pra avisar mesmo. Tava na bordiola da rua. Isso, nessa negativa aí. Aí, lá mesmo. Vou botar, você viu, você viu, você viu, no mesmo lugar. Mira reda, tá atrás da moita. Embaixo, embaixo, embaixo. Aí, aí, ó. Você viu ele? Tava atrás dessa, confia, ele tava aí. Eu vi, eu vi, eu vi, 100%. Eu vi, velho, ele tava aí, velho. eu confio, eu confio, tô dizendo que tá doidão que tu fala rapidão e pá. Cadê, velho? Mano, eu não tô louco, eu vi um maluco ali. Pode tá na pedra, pode ter ido pra esquerda. Aí, os caras, é foda. Ah, tá bom. Nossa, e essa save tá longe pra caralho. Ah, pior que não. Você mata eles ainda, eles não tão no meio do aberto, velho. Eu acho que são, acho que estão. Aí, caralho, não, mas aí é muito burro, velho. Respira, respira. Caralho, velho. Respira, frogzinho, deitou. Não, deitou não. É que eu vou falar a verdade pra tu, Álvaro. Eu ia falar, você viu isso, mas você escutou, né? What? Tomou três só, faltou um tiro. O outro na esquerda te mirando. Árvore 350, essa aí mesmo. Aí, menino jovem. Só passa. É, eu vou falar o seguinte, Álvaro, vou falar real pra tu, meu ponto de vista, né? O que o pessoal vê como humildade? Mandar um salve, tá ligado? Ih, como é que ele não morreu, véi? Duas vezes com o de vida, a colete quebrou. Que azar. É muito bugaz aí, ó. Por que que tu vai relar teu amigo? Não vai, morreu. Eu acho que, tipo, o conceito de humildade mudou durante os tempos, né? Humildade é você dar dinheiro, humildade é você mandar salve, humildade é um monte de coisa que... Eu dei uma tremidinha na mira, mas eu rasguei ele. Humildade, pra mim, não é... Eu acho que ele ia estar rilando. Não é esse tipo de coisa, tá ligado? Mas cada um com o seu conceito aí de humildade, tá ligado? Sabe o que eu sou? Eu sou meio frouxo. Eu sou aquele cara que quer ser amigo de todo mundo, não quero ver maldade em nada. Eu vou... É o que eu falei pra tu, mano, se a minha mãe quiser jantar, eu vou sair. Mas isso é, tipo, a qualquer momento? Sim, se ela não quiser, podemos ir até as duas da manhã, velho. Não tenho horário, não. Agora, se ela quiser sair pra jantar porque é aniversário dela, eu não posso falar não, né? Ah, sim. Certo. Mas a gente já saiu pra almoçar, então... Vamos ver. Então minha sogra vai ficar em casa hoje. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. E como é que tá a namorada do meu namorado? Namorada do meu namorado? Ah, a Aline? Tá aqui no chat. Tá bem, tá bem, então, né? Até que tem irmã? Tem. Olha a pergunta, cara. Tem, ela vai fazer 11 anos de namoro. Pouco tempo, né? E tu vai jogar solo para o parâmetro? Oh, é verdade. Oh, o parâmetro tá legal, tá? Legal pra apertar ESC. Não, não. O pior é que se a galera não quita, o parâmetro tá trocável, bota a fé. Papo de pegar, tipo, 30 kills nesse mapa. Pô, ainda bem que não voltou pra ranked isso daí, mano. Vai, zica mais. Pior que pode até voltar. Zica mais. Aí, falei pra gente jogar? Caralho, os caras já entram quitando, velho. O que é que eu tô? Sim, sim. Obrigado. Eu sei que você não gosta. Tava vendo o WhatsApp. É, o pessoal do time mandou ali no, no grupo, que o pessoal lá do NA, nas screens pro DNA, eles botaram uma regra de que não pode crashar em fase 1 aonde tiver time na screen. Não pode crashar. Tirar um cara no campeonato não pode crashar. Que é a regra. Ridículo. Ridículo mesmo. Pra todo mundo aí. Tá maluco. Mais humilde que o TAC desconheço. Salve, salve. Próxima balinha de sniper é pra mim. KKK. É nóis, é nóis, Vinícius. Tamo junto, meu lindo. É uma merda mesmo. Além de jogar lagado, os caras jogam igual uns imbecil. Muito chato. O NA, ele é muito mais tryhard do que o BR, eu vejo. Tipo assim, de, tipo, ficar parado em campão de esperar o jogo terminar, tá ligado? Os caras não ficam se matando, velho. Depende do lobby. Fala pro TAC que eu amo ele, por favor, cara. Não me pede suas coisas, cara. Vai no chat dele e fala isso pra ele, cara. É, os caras acham que você é pombo correio, cara. É. Correio é essa, mano. Mesma coisa, os caras vêm aqui e falam tal coisa pro Frog. Eu falo, mano, ele tá em live, velho. Quer conversar com ele, vai na live dele e fica na puta. Cara, leu o chat lá também, velho. Lá em pombo correio, eu fiquei de te mostrar um negócio aqui. Meu editor mandou pra mim, eu acabei esquecendo de mandar. Tá. Deixa eu te passar. Liga. Pior que vai ser link, mas pode clicar aí. É a foto do meu editor contigo na BGS 2018. Ele disse que te reconheceu pessoalmente lá e tal, e tô muito fofinho com ele. Mano, o pior é que eu lembro das pessoas que eu vejo assim pessoalmente. Eu lembro dele. Aí, ó. Ai, caralho. Tava no stand da Cube TV. Caralho, é por causa da Cube TV. Tu tinha uma recém saída da... Sim. Daqui. Tá vendo que tava amarelinha atrás? Eu lembro exatamente como era. Olha. Bons tempos. Tu vai naquela deleguinha lá? E aí, nessa? Não, pode ir lá, pode ir lá. Eu vou em cima do prédio, desse prédio aqui, qualquer coisa eu vou pra você. Se eu não achar arma nenhuma. Vai dar bom, vai dar bom. Tem uns caras caindo aqui, mas eu sou o melhor. Ai, gente. Ai, eu vou ir contigo, acho que tem muita gente pra ir solo ali. Ah. Vai cair no primeiro andar com nós aqui. É, então. Deu ruim aqui, véi. Pulei não, pulei não, pulei não. Ué, o que eu faço então? Ir pro outro prédio. Tá sem arma ele ainda. Subir aqui, vou procurar arma. Ele não achou arma, eu não achei. O cara do meu lado. Não sei se é do time dele. Um cara nesse corredor aqui, Tete. Sai do meu colete. Peguei esse LR e tu trocou o colete. Sem bala, hein? Eu? Tenho. Tenho coisas boas pra você aqui, ó. Só porque eu sou humilde, véi. Eu não tenho extended. Eu, mano. Caralho, que skinça LRS que eu não quero ver. Pega mais aqui, ó. Tinha mais 30 de SKS ali dentro. Se eu achar um biricu, eu quero. O prédio é lixo de loot, cara. Sem. Bagulho escroto. Água tech, verdade. Já tomo. Passo vindo. Não entendi nada. Delega também, tá? Já matei ele. Delega tá vindo, tá? Eu só vou lootear rapidinho, tá? Primeiro cortinho, tá? Fiz de bala de 5, esse chatão. 5 eu tenho por ser, eu tenho 100. Eu escutei o cara delega e ele nunca... Tô com o M4? Ah, quero. Deu sorte que eu tô sem secundária, tá? Um bunda ainda. E bala verde. Pena. Vou pular a janela. Em 3, 2, 1, pulei. Isso foi lindo, tá? Dropei kit aqui, ó. Pra onde você? Em 1.024, pega aí. Vou pegar. Já tem shikpad na CCLR? Não. Tá. Ah... Dropei. Não droppou, né? Não, não. É. Por isso que eu não dropei. Ai, filha da... Eu só tenho... 2 bandagens agora. E vai acabar os biricos. Tenho 0... Tenho 1 kit, tá? Vou usar ele. Pra todo bom doente. Não, não, não. Não usa não, não. Não usa não, não. Tenho 2 bandagens. Tá bom. Eu birei que ficou full. Era dali os tiros? Cara, quer... Vamos fazer uma coisa? Vamos matar os caras que vai vir da delega aqui? Que vai vir? É cara no prédio lá da rua também. Ele não morreu ainda. Esse cara tá com... Minha esquerda embaixo? Onde? O do prédio da rua mesmo. Pula aí, vamos pegar ele. Pega, pega. Entra, 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 entra. Ai, ai, ai. Quando é point? Acabou. Acabou, né? Aham. Nossa senhora. Vem comigo? Bora, já tá. Dropei 4 smokes aí pra vocês, se precisar. Peguei um. Nockei ali, tá? Tá. A de nade lá. Tô abrindo direito. Exatamente aqui, ó. Um de vida. Um de vida aqui no amarelo. Não, não. Eu vi. Só clicar, só clicar. É safe, é safe. Tem barril. No junto, junto, os dois não dá. Ai, M4 não noca, véi. Tô com a M4 pelada. Chegando aí? Puxou. Filha da... Ah, mano, que ridículo, véi. Um segundo pra tu passar o kit, quero te acertar um tiro de um, véi. Na smoke, sim. Eu devia ter deitado. Deitado, acho que talvez eu não tomava o tiro. O cara cagou. Sim. Nossa, quantos que eu já tava? Bastante, né? Nove, era onze kills. F. Ah, véi. Tomei na smoke. Faz parte, faz parte. Beber água. Ó, já foi um litro, né? Essa garrafa aqui é dois. Tá na metade aqui, ó. Tá. Tá. Leve do frog no face, né, não, meu lindo? Lá na roxinha. Ai, veio uma erigelzinha com onze kills. Perdida porque o cara caga um tiro de ump, véi. Tchau, tchau. Dá, lé. Meu coração sentiu que era pra sair da smoke, mas eu fiquei, véi, joguei mal Ficar na smoke nunca é bom, chove tiro, chove HE Como tá a adaptação do novo óculos, foi insta O primeiro dia me deu muita dor de cabeça e depois já parou Eu tava em live até, tava reclamando de dor de cabeça, mas logo depois já tô 100%, tô enxergando bem melhor Mudou 0,5 de um lado, então eu tô com 4,5 de miopia nos 2 horas, pelo que eu me lembre Tava 4,375 ou 4,25 e 4, alguma coisa assim? Odei E aí, vai querer terminar? Vai, bora, bora, eu sei que você gosta então Eu não gosto dessa porra porque eu acho que é muito cagado, tá ligado? É muito mais sorte nas armas do que lá Você quer ir aqui em cima e não achar, mas já é F pra caralho, véi Olha o cara descendo bugado ali Olha o cara descendo bugado, velho Que isso? Tô vendo, tô vendo, tá torto Ele tá indo muito mais rápido Sim, velho Não faz sentido, ele tá indo muito mais rápido Mano, isso é um bug que aconteceu comigo Bota fé? Eu acho que ele caiu, Tec, é por isso? Não, não, teve uma vez que eu tava minimizado seguindo alguém E aconteceu isso Eu caí muito mais rápido Eu não lembro quem era meu parceiro, véi Já aconteceu comigo essa porra aí, exatamente isso, véi Fraguezinho Não é por mal não, mas eu tô indo Tô contigo Tô dando kit Matou dois aqui já? Três Mais um aqui do lado Deu vault, entrou agora Dois caras Vem comigo? Cara, não tô muito legal Tem colete Tem capa e colete aí? Não, é só col... Colete ainda Vamos subir aqui? Vamos Acho que o segundo andar vai tá safe Ele tá num quartinho isolado, aquele Tô curando... Tem colete ali, já dá pra puxar, véi Pera aí, tô curando que eu me tem gear Tô curando que eu me tem gear Tá, cura aí Já vou pegar colete, só falta capa Vou chamar a atenção se pegar de lado, beleza? Vou descer a escada Tô me mole, tô me puxando aqui Tô indo Vai, vai, vai Foi, foi, foi Boa, boa, boa Você baitou muito eles, tá? Tinha cara pro outro lado também Tinha cara lá pro outro lado Matou um parceiro do que eu tinha nocado Tô esperando Tô esperando Só se esconde que eu tenho MT gear Só se esconde que eu tenho MT gear Já passa o kit que eu vou mirar Ele vai achar que eu não curei, ele vai achar que eu não curei Fora Direita, direita, direita Arranha vocês aí Vou entrar aqui ó Tá dentro daquele quarto Tem Volta aqui fora Volta deu o vault Toma na costa Ai, deitado de 12 Drop MT Dopei Drop MT Fiz merda Boa Tá vindo, tá vindo no meio do aberto? Só de 12 Não Eu escutei no N, Frog Sim, sim É da vault na janela Sim Sem querer eu peguei a porra de um sniper aqui Fiquei sem arma Se você não mata a gente tá morto Eu só saí Tô procurando o banheiro aqui Mas... Nossa, o cara foi bunando, mano Tá achando que é SR, irmão? Aonde? Lá na frente Onde tu matou os dois lá de... Ah, velho Putz, drop tá bom hoje, hein, Tank Mas é bom, né, velho Hoje tá encaixando mais legal É que... Do meu ponto de... O skin pegou de um cara morto? Não, é minha Legal, né? É... É da minha Pô, eu gosto É do... É do evento lá Do... As outras... As últimas skins que chegaram, pô Quantos kits cê tá? Dois Tá Tá de emite ainda? Não, por isso que eu trovei Ainda tenho cinco E um full Queria achar um collet de novo... Achei É... Provavelmente vai vir a casa da favelinha ali da frente Quer ir? Já vamo ver se tem carro aqui na frente Ali não Quebrou vidro aonde? Aqui na frente Ah, ali no meu pin quebrou vidro Entrou Na hora que tu fala Quebrou vidro da esquerda Olha lá Parou, 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 parou Deixa ele picar Boa Nossa Eu fui, tá? Deletado Bora Ah, eu ia falar pra você ficar virado de 12 De... de humble Mas... Virado de 12 é boa Morreu, John Morreu Ele tinha enrilado bem na hora Ué Ah, entrei de vault no fogo, mano Jogou bem Jogou bem Jogou bem Eu só queria a mini que eu deixei lá atrás Ah, velho, é que eu já só tô jogando de sniper Mas... O MT Tem aqui Eu acho que eu vou ir de RAM Do MT Dessa vez eu vou ir de MT Ué? Ah, vamo indo de MT Depois a gente pega... É... Um droga pra você Ó, tem coisa de dois foes pra precisar Heavy stock com a Rambo Já testou? Eu ia falar pra você agora isso Cara, eu vou te falar Que... Na M4 melhora muito mais do que na Rambo, velho Eu... Na Rambo... Vou muito, deitado ali, ó Um de vida, um de vida Ali em cima Tá... Ele tá deitado Saiu pela vista Perfeitinha Ainda tem 4 bala na 12 Vou aproveitar Ah, tem uma mini aqui depois Tem um motóvel, cuidado Eu vou pelo meio Ah, ela... Passando aqui Boa Boa Não escutei mais o amigo dele Ah, tá duro aí em algum lugar Em cima aqui, videovalt Boa Mentira, não foi agora esse Sniper aqui Então, velho Nessa eu vou de mini Só porque eu joguei tipo As ultima hora inteira de Sniper Eu emitei que tu dropou antes É... Boa pergunta Não dropei em cima? Tá em baixo Tá em baixo no... Ah, ali No loot daquele cara Que você matou Que você falou... Tá Cadê... Cadê o Marcos? Por que que você não joga de mini MT? Mas da hora que Rambo Eu vi tudo da spray a... Mil metros Você viu aquele spray transfer Que eu dei de Rambo Que eu postei no Insta? Vi Você matou 3 ou 4 bonecos? É... 3 in Aquilo lá foi quando lançou a bunda nova Só que... O spray foi com a bunda antiga Cagou Obrigado Tem 100x já? Ahn... Não Mas 4x na mini tá de boa Qual mira 4x tu vai usar quando eu lançar a TT nova? A mesma da mini Também Eu acho que 99% do jogo Eu jogo muito mal de Sniper 4x com aquela... Sim, porque o bagulho é reto É mal... Mó difícil saber Não dá pra ver a cabeça do boneco Sim É uma merda mesmo Cadê a chuva de drops? Ahn... E vai lembrar as antigas também 2018 a 4x igual da mini né? Sim Haldodes Só falta colocar 8x na M16 Aí eu fico feliz Ué? Mas vai dar? Não sabia? Não, vai voltar? Vai voltar véi 8x na M16 na mutante Caralho Que legal véi E vai dar pra colocar 6x na... Mas aí a M16 precisa ser de um buffzinho né? Ah, eu não sei se vai ter, só ser da mira Voltar 8x na M16 Isso é legal Tem que fazer uma playzinha de YouTube de 8x silenciada Na M16 Na M16 sim Lembrar os velhos tempos Antigamente era bizarro, ela não tinha recoil Sim Sim, você dava... Eu dava spray de... De... Burst Burst, é E o bagulho não subia nada, nada E isso que antigamente eu nem sabia jogar Antigamente era muito mais fácil de dar spray E tipo, todo mundo atirava no single, tá ligado? Muito estranho isso Nossa, alguém dirigiu igual você aqui ó Tá porra Eu acho que... Caralho véi Ah, só vai, não quero pegar essa porra não Caralho véi Ele foi longe hein véi Nossa, essa safe me amei Ia ser legal se fechasse na ilha Nunca vi Essa ia ser muito legal Nessa ilha eu já vi Eu ainda falei safe exótica Eu ganhei uma play nela Caralho Se a gente tá no Yutoba Não, ela não vai ser Não vai ser ela Aqui na frente Ai eu fui, eu fui Aqui! Ah! Ah! Se mirou costa Que bad Nossa, eu achei que... Tu tá atropelando não, cara Atropelei véi Atropelei, mas aí eu saí do carro tomando pro outro Sim, eu vi que tinha outro na esquerda Achei que tu ia matar isso Não deu nem tempo Beijo Eu saí tomando double capa Não deu nem tempo Não deu nem tempo Que tipo de coisa Não deu nem tempo Não deu nem tempo aqui? É, praguizinho, acho que vai ser só quatro horas de live. Um big beijo pra todo mundo aí. Mamãe quer sair. Sabem, sabem. Já subi. Ué, subindo em cima. Ah, tá. Vou te mandar lá pra água. Ué. Sai de trás, cara. Não, ele tá atrapalhando. Não vai aí. Nossa, que cara chato. Só vai embora, só vai embora, só vai embora. Não dá pra fazer aqui. Os caras incomodam, pô. Ou você vai pra um lugar, assim, longe, ou você não consegue. Devia ter saído pelo lado direito também, véi. Se eu saísse contigo na direita... Ah, bugou. Bugou porque é descida. Se fosse, eu ia muito longe. Aí, ó. Ainda foi. Arena... Arena, arena, sempre. Tem como não. Tec, manda salve. Gosto muito das suas lives de verdade. Salve, tamo junto. Tec, hoje em dia, você sabe jogar por um acaso? Não sei que jogo é esse por um acaso. Vou pesquisar depois. Nossa, mas a atropelada foi bonita, véi. Eu atropelei depois que ele passou no muro, prevendo o futuro dele, véi. Pena que eu não consegui matar o da esquerda. Nossa, mas meio pesado pra noite, hein, mãe. Um japonêsinho ia ser melhor. Porra, mãe. Quer que eu coma umas paradas ali que... Quer que eu vá num barzinho. Um barzinho não tem comida boa, né? Hum, eu tô uma merda, frog. Bota fé? Eu tô bem pra cair nos... Desci antes de ping, mano. O que é que eu tô morando na Argentina? Achei um sniper. Ai, mano, o cara me matou de fio, idiota. Ele tomou um tiro e não morreu. Ele tomou um tiro e não morreu. Ah, ele achou colete. Ele tomou um tiro e não morreu. Ele achou colete, frog. Não é isso, né? Ah, eu fui te salvar e o cara tava de coletão, véi. Eu passei dentro dos três caminhões ali e só tinha colete. Eu caí... Deu oito de dano no cara, pô. Eu caí muito mal, véi. Falaram que vai dar pra colocar até 15x. Sério mesmo? Aham. Cara, é porque, tipo assim, eu não entendo muito PUBG no sentido de fazer as coisas que o pessoal não quer. Por exemplo, tirar Miramar. Qual a fodendo lógica de tirar um dos melhores mapas do jogo, tá ligado? É que nem tirar Erangel, pô. Não faz sentido. Ninguém reclama de Erangel e Miramar, véi. Não tem um cara que fala, tipo... Nossa, Erangel, eu vou quitar dessa merda. Não, não existe. Que chato. Não existe, tá ligado? Não tem um cara que tá ligado. Não tem um cara que tá ligado, né? Não tem um cara que tá ligado. Pessoas que estão de paramos. Raven, araquim, rapaz do lixo. Sim. Fazer bola pra Kamesh. Nem dá, né? Porque vai pegar nada. Dá, 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 dá. Mano, tem um mosquito enorme aqui em volta de mim, querendo muito sangue. Eu queria algo parecido com sangue, né? Mas não sai da veia. Caralho, eu só consegui pensar numa coisa muito merda, mano. Algo parecido com sangue que não sai da veia. É. Ih, travou o carro. Caralho, onde que travou? Ó, esse carro trava muito fácil, véi. Trava muito fácil. Capota fácil. De box dele é bugadaço. Só é bonito mesmo. Na real, o que eu ia falar mesmo, que me bugou minha cabeça, eu ia falar assim, parece com sangue, mas tem mais vida que sangue. Sabia? O que que parece com sangue e tem mais vida que sangue? Sêmen. Eu não entendi nada. Ó. É isso que tu quer? É que... Eu tenho uma dúvida, Frog. Se o... Se o sêmen tem mais vida do que o sangue, por que que o vampiro chupa sangue e não piroca? Mas é porque o vampiro se alimenta de sangue, não de... Sêmen. Mas... O que que o sangue tem que o... O que falta no... Johnson? Ué. Sêmen não fica espalhado em todo o teu corpo. Sangue, sim. Então... Fica só nas tuas bolas, no teu pau. Sim. Não fica no teu corpo. Não, mas tem mais vida, né? A pessoa precisa de sangue pra viver. Então, mas por que que ele precisa de sangue? O corpo dele e o corpo da pessoa é feito de sangue, né? Tem sangue em todo o corpo. Pode ser. Quer um drop exótico? Muta. Muta power. Bora. Qual dos dois? Esse aqui, em cima pra baixo. Bora. Quer dizer, vamos ver qual tá melhor. Nu! Tem gente, tem gente, tem gente. Ah, mas tem uns... Caralho! Tem uns caras indo pra direita. Pra onde eles tão indo? Lipovica? Pois dessa e perdi minha sanidade mental. Mano, eu vou ver onde os caras tão caindo e eu vou seguir eles. Bota fé? Puxa, tem dois... Três. Três, três. É bom. Eu tô seguindo o cara, Frog. Eu tô seguindo o cara, Frog. Não, eu tô seguindo o cara, Frog. Frog, o cara tá girando igual um imbecil, Frog. Tem muita gente pra tu seguir um só. Ah, é o cara que tava seguindo a gente no lobby. É, percebi também. O urso, né? É. Pra morrer aqui, tá? Morrer ou não? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, que fodeu. Vem pra mim! Calma, deixa eu ver. Nossa. Cara, é muito ruim, Teki. Muito, muito ruim. Tu finalizou, amigo? Não. Teki, do teu lado! O cara deve tá se entendendo nada. Cara, filha da porra. Foi boa, foi boa. Eu matei o amigo, ask, kit, velho. Eu tava com um de vida ainda, eu dei 66, gente. Pior que se você corresse pra mim, mesmo se você caísse, tá ligado? Viesse pra fora, eu conseguia te salvar. Só assim, Brutec, dormir com a gatinha, sendo realmente uma gata. Ela nem dormiu comigo, ela foi embora. Ela me usou pra ganhar carinho e foi embora depois. Pode. Pensei que eu não tinha visto, mas o Teki está sempre à frente. Não. Já que tem, já que tem, meu lindo Porra, véi, não bota fé que Miramar vai sair ainda Juro pra você, véi Eu só tô esperando Eu só tô esperando o COD Não, não Só no dia que avisaram eu já soube Mas eu não Ainda não bota fé Se o Warzone 2 não vai ser igual ao Warzone já Tipo, vai mudar nada? Não, 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 não O bagulho é mais lento O spray parece mais difícil Parece um pubzinho, velho Ah, legal É, eu vou jogar pra caralho Eu vou jogar pra caralho até enjoar, né? Você leva ferro até entupir Ou madeira até enjoar? Nenhum dos dois, mas tá Aí É Boa pergunta Aí, mas quando eu lançar, fi Vai ser Eu vou, mano Tá ligado? Fazer igual a carreirinha Só Tá louco Tô brincando É brincadeira Eu não uso droga não Facebook, é brincadeira É Vou jogar muito, véi Vou jogar muito Vou jogar muito Bora, vlogzinho Você vai voar longe A hora aqui que o jogo tá bom Jogaram o beta Mas Já saiu o beta? Ih, tá meio Tá meio em diagonal Calma aí Preciso arrumar ele aqui em cima Vai O que eu vi que saiu o beta Foi do Nossa Foi do Ah, travou no bagulho Do código novo lá O moderno Airfire 2 Terminal? Vai ter mais gente Nem fudendo Ah, só porque o avião tá de caída, né? Terminal vai ter mais gente Só se você é maluco Pra mandar essa Se a gente não ser os primeiros a cair aqui Eu sou maluco Ah, eu tenho certeza, pô Ah, pior que não tem muito segredo, né? Só pular em cima, não... Terminal tem mais gente Tem porra nenhuma Tem 10 bonecos lá Aqui tem uns 20 É só nós dois aqui, né? Infelizmente Mano, eu já puxo nesses caras aí, véi Tem cabo sem colete Ah, eu vou indo Só de... Só de uma bizonhada Eita, essa 12 aí é dura Vai estar de longe Será que matou todos? Ou será que tem alguém vivo ainda? Continua assim? Tá, pô Quer 4x? Peguei o cara no predict, olha Nem fodendo, véi O cara é o mais sortudo Quero, quero 4x sim Eu já ia pegar esse cara de lado Ele mandou um toque comigo Lain aqui comigo? Qual é o cara pra cá? Já estou? Boa pergunta Você achou um MT gear aí, você me avisa? Aham Beril, beril, quero muito Ah, tem MT aqui MT? Quero também Quer dizer, mas aí eu não vou querer mais a beril Vou ensinar pra você com... Quantas canoas se faz uma pica Tô brincando É... Eu vou jogar de mini MT Caralho, mano Hot drop Joga de beira o MT Depois tu pega o MT Não O D daqui é violento, frog Quisito Quisito Cadê o MT? Cadê o MT? Ah, tem rota BD aqui MT tá indo dentro Primeiro Portinho Mano Qual dos bagulho? Ah, achei Primeiro Não, não era 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 Cê tá me baitando É, daqui a 4? Ah, não Quer dizer, eu te dou a 6, me dá a 4 aí Me gusta Tô puxando já nesses caras, né? Daqui Tá A gente tem que parar de cair, sabe onde? Nesse meio aqui, véi Começar a cair nas pontas pra matar esses caras tudo Eu tô sentindo que esse meio aqui tá sendo bait, mano Meio só serve pra puxar Sim, pular, véi Morto ali agora Curando lá dentro Indo lá O outro acho que tá no amarelo, tá? Deixa eu ver se era a revive Ah, é dois em cima e embaixo Não conseguiu salvar, véi Ai, mano É outro time? Ou é parceiro É dois ali É dois, é dois times Eu tinha um self também Caralho, não vi, véi Esse aqui me mata Sim Relaxa, frogzinho The life snake, my friend Jogou bem Serviu só pra incomodar É, o outro tá duro aí dentro Ainda bem que ele é bem devagar Sim Nem fodendo, véi É de ferro Vai, ô mini Ih, é dois É só um? Foi ele que correu Sério? Aham Tu matou amigo dele já Vai dentro Uma cara que você viu que tava aqui, véi Tinha até de selfie Cara Eu vou ter pegado o meu loot e o selfie Cara Ele nem usou E usou Não usou O que? Não, ele usou Mas não fez animação, véi Vê se eu tenho lá no meu corpo Não, deve ser esse Não, deve ser esse Não, ele pegou Com certeza ele pegou Não, não pegou Falei pra você Você é teimoso? Mano, posso me matar? Não vou fazer você esperar 4 minutos, véi Acabou? É, falta 4 minutos Vou ruxar no escado lá de baixo Se eu morrer, eu morri Tá Porque vai ter o bagulho Mais o Gulag Mais minha pênis O que? Mais 5 kills E 6, 7 1, 6 1, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 Olha os caras de aviões lá Olha os caras de aviões lá Ó Isso aí Isso aí Nice Tem dentro da estufa Você viu que estou com a mira em cima e o tiro pega em baixo, velho? Eu tenho uma melhor Eu tenho um kit, doido Só que dali ele não sai, tá? Morreu Sem critérios Tem uma página no Instagram, mó fa... Ninguém tem bala verde, mó ta fé Por que que eles vazaram, velho? Ninguém quer brigar com a frog E ninguém tem bala verde É, techzinho, as meninas não sabem o que estão perdendo O que? Entendeu? Sim, não sabem Não sabem, não sabem, ó Mais rápido que M4, pô E as bala Vai tá aqui, vai tá aqui, vai tá aqui Vai tá aqui, vai tá aqui, velho Vai tá aqui, velho Vai tá aqui, velho Ai, meu Deus, eu tô fudido Ai, meu Deus, eu tô sem condição Já tamo na quarta, então eu vou encontrar com a Sarah Que não mora num pesqueiro, mas com a vara lá da alta Vai tá aqui Então apita Eu só mantive porque gulags e matei oito Se não tinha quitado Sobreviva, frog Sobreviva Ah, se eu morrer, continua, foda-se Não, aí eu quito Quase dois, não dá pra continuar, pô Mas pode procurar briga Procura briga aí que eu sei que você tá com pouco aqui Ah, tem um mosquito muito chato me atrapalhando Eu sei que tu tá, tipo, se mordendo Eu não vi quando você tinha vivo antes Eu não vi quando você tinha vivo antes Hum, eu também não Dois burros Sempre esqueço E é sempre mesmo, assim, tipo, sempre Eu nunca jogo... Neme em Tarigo Falei com alguém Eu nunca vi por lá ali Isso é f*** Mosquito de merda, velho Tô tomando teu cu Cara... Eu entendo mosquito, cara Não tem culpa que você é um docinho Ah... Beleza, Fede É isso que o mosquito gosta tanto de mim Sim Opa, tem fight aqui Necusto 29 Dala E ninguém falou quando você tinha vivo antes Nenhum chat presta atenção Boa chat Não teve um do chat pra fazer a boa, hein chat Boa chat Não teve um do chat pra fazer a boa, hein chat Tiro na minha fronte Tiro na minha fronte Boa chat Tiro na minha fronte Fogo foge. É, deu o good aí, sapão. Corre. Não, tô vivo. Nossa senhora! Eu nem sei do que que eu tomei tiro. O cara ficou se escondendo, eu não consegui matar ele, véi. Tem mais um comigo aqui, os cartão de drop, frogzinha. Tô indo aí, tô indo aí. Posso cair em cima dele já, véi. Tá, atrás daquele caminhão. Calma na frente. Perdi ele de vista, mas ele tá ali. No capa, deitou ali dentro. Será que era o cara, não é o cara. Tá dentro da estufa? Aham, ali dentro da estufa, aham. Nossa, tô tomando tiro de sniper aqui. Tá ali, eu acho. Ficar passando atrás de ti, mas não vai crashar. Vou parar em cima dele, tá? Pode parar em cima dele, aham. Na direita da ponta, e você? Meu ping ali, ó. Exatamente ali. Colado na parede. Ai, esse carro aí. Eu pego o carro. Ele tá ali ainda, frog? Peguei, peguei a revive. Boa, 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 boa. Cai daí, cai daí, cai daí rápido, cai daí rápido. Nariz dele me rir aqui, então. Aham. Perdi o colete 3, meu. Sempre faciço também, meu. Ganhou uma grossa, não reclamo. Tem smoke? Ah, tem. Vou fazer. Tem que olhar o cara aí na frente, smoke aí. Tem 3 smoke no lute de elipto, ó. Peguei os... Ó. Viver smoke. Ó, ele tá quebrando o carro, só. Nossa. Vamos ver, cadê ele? Ah, tá na pedra ali do meu ping. Eu só não sei onde é que foi parar o cara de moto, porque ele pareceu que parou ali, tá ligado, frog? Olha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chega rápido, chega rápido. Chega rápido que... Você não some. O quê? Droga, vem. Não. O quê? Revive. Cara, tava gordíssimo. Tava. Cara, o problema é que eu preciso de bala. Infelizmente... De bala de cima. É, eu joguei o chicpeá de fora, eu tava na... Eu tava na esperança de achar... É, eu precisava de bala de cinco também, também, velho. Tô... Trinta e cinquenta. Tô vinte e trinta. Carreta, deu, né? Aham. Eu só não sei onde foi parar o cara da moto, porque parecia que ele ia parar. Ah, aqui na frente, ó. Ok, ok, ok. Ou não. Ah, chuva de drop, vamo lá? São duas chuvas de drop. Nossa, não dá mais perto que da direita. Caralho, agora que eu reparei, eu perdi minha 6x. Bora, bora. Deixa eu pegar a mirada dele. Eu acertei uns três tiros de mira nesse cara de Red Dot, velho. Qual que é a mira? Quatro? Bora, bora. Pegou a 6, né, menino? Peguei pra caralho. Dobrou bala de cinco aqui, tá? Ah, é verdade. Não do loot. Vai. Bora. Putz, eu perdi os drops agora. F. Na frente. Eu sei que tem um nessa reta e tem um lá pra esquerda. Ah. Pega um checkpad aí e deixa numa arma pra mim. Eu não tenho. Pode ir, pronto. Eu vou nesse escarro. Morri pra caralho, prog. Eu te curo. Outro eu nookie também, outro tá de revive. Tá, peguei aqui já. Agora eu não mordi direito. Nossa, pera aí. Ah, você usou revive? Sim. Tá. Eu te curo, pera aí. Não dá, não dá, não dá, não dá. Sai daqui, sai daqui, desce, 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 desce. Fez desmoke, né? Eu tenho que me curar, aham. Aham, pera aí. Ele vai querer explodir o carro, tem que ser rápido. Hum, o cara te acertou um tiro. Eu tava indo pra você. O cara foi atirar em ti. Caralho, cara, todo torto, véi. Não chega. Caralho, velho. Falei mal. Ai, que a gente me apa esse cara, véi. Ah, nem fodendo. Nem fodendo. Aí não tem mais como. Tô de cima de atinou, fô. Sim. Só que aí eu vou machucar lá. Nossa, made. Dois, quatro caras te atirando. Frente, costa. Era pra eu estar vivo se o cara não fosse dar um sprint e me acertasse na smoke. Que legal. É, exato. Eu tava indo de salva. Play estranha. Pior que toda play tá dando boa no começo e azar no meio, assim. Tipo, do nada azar. Tá ligado? Tec, acabei de ganhar 700 dólares no cassino ou reais. Você acha melhor eu parar ou continuar jogando? Cara, eu vou falar o seguinte. Tipo assim, no meu ponto de vista, o cassino, ele é pra gente jogar, tá ligado? É tanto o cassino ou qualquer outra coisa. Tipo, o site de aposta é pra gente jogar o dinheiro que a gente quer se divertir, certo? Por exemplo, você ganha, vamos falar, 20 mil reais por mês, tá ligado? É só qualquer valor. Aí você fala assim, pô, adoro um cassino. Vou pegar 500 contos por mês e vou brincar no cassino, tá ligado? Aí, você usou esses 500 reais, tá ligado? Transformou em mil. O que você faz? Tira os 500 e continua brigando com os 500 que você tem. Se você perder, foda-se. Não é mais a tua grana, tá ligado? E se você ganhar, mais, você continua jogando. Aí você pode transformar os 500 em, sei lá, mil, dois mil, três mil, foda-se, tá ligado? Ou perder tudo. Mas eu acho essa uma boa tática. Aí, por exemplo, durante um mês ali, você colocou 500 contos, tá ligado? Perdeu tudo, dá uma segurada, tá ligado? Não fala, ah, vou botar mais 500 pra recuperar, perde mil. Vou botar mais mil, perde dois mil. Vou botar mais dois mil, perde quatro mil, tá ligado? E quando vê, tá pendurando a casa. Por isso que não pode se viciar. A parada do cassino, que muita gente anda jogando ultimamente, tem que ser um hobby. Uma diversão. Não pode ser... Nossa, ele nem tá no carro comigo, cara. Dá pra voar muito aqui, velho. Não viu que eu não tava? Que triste, não. Então o cassino, ele tem que ser uma diversão com um dinheiro que não vai te fazer falta. O cassino, ele não pode ser um lugar que você vai colocar os 200 contos que você tem pra apagar a luz. É a hora da noite, mas já... Tá ligado? Tem muita gente... Por isso que eu falo, tem muito influenciador, que essa palavra virou famosa agora, né? Tem muito influenciador influenciando as pessoas a perderem grana. Porque elas tão ganhando milhões. O cara é patrocinado, ganha 500 mil reais, 1 milhão de reais pra ser patrocinado por esse site de aposta. E aí fala assim, e aí rapaziada, quer dobrar sua banca? Coloca mil reais aqui, clica aqui e transforma em dois mil. Como se, tipo, a pessoa não pudesse perder o dinheiro. Tá ligado? Não é assim que funciona. Não existe dinheiro fácil. Até que você usa filtro de NVIDIA, usava. Perde muito FPS. E o pessoal reclamava muito. Então não existe isso. Por isso, a One X-Bet, ela me patrocina, tá ligado? E eu até falo, rapaziada. Vocês querem colocar uma graninha ali? De boa. Vocês podem ganhar até 390 euros de bônus pra jogar no cassino. Eu não sei exatamente como funciona. Eu nunca parei pra ler esses 390 euros de bônus. Mas eu confio no que os caras tão falando, tá ligado? E 30 jogadas grátis. As jogadas grátis funcionam de uma maneira bem simples. Você vai jogando e aparece a paradinha de jogadas grátis. 10 jogadas grátis. Tá ligado? Então você pode ganhar até 30. Aí eu não sei quanto dinheiro você precisa colocar pra ganhar as 30. Tá ligado? Mas... Eu nunca minto. Tá ligado? Embaixo, mas tem uns caras que são os redes paraquedas. Mas tem sorte que eu sou muito bom. O da esquerda é meu. O outro... Meu Deus do céu, quase morri. Quase você me deixou morrer, filha da puta. Eu? Sim. O cara virou M e me deixou com um de vida porque você errou o tiro nele. Desgraça. Não, cara. Eu tava nem de 12. Não, tu quase me matou porque você quase deixou ele me matar. Não. Não tem um kit, não? Não. Tem cara na escada aqui em cima. Tô zero cura. Pai minha vida. Cara, eu vou dar a volta e vou subir na outra escada. Bota a pé. Ah, morri. Ô, Noeve, você é muito safado. A mesma coisa da outra porra. Vai tomar no cu duro do caralho. Você vê que sou eu e fica tryhardando, filha da puta. Tryhard, tryhard, lixo, lixo. Morre, lixo. Caralho, meu, Du, é muito bom. Com um de vida, viu? Eu tô bem só com um de vida, pô. Aí, F. Não, não, não. É sério mesmo. Você não sabe a vida dele. Juro pra você. É um mesmo. Bundão, Tec. Mesma coisa. Filha da puta, igual da última vez, véi. Tô loteando ele só bescado e me pega de lado. Que cura que é bom, nada. É a tua vida que foi de lado e dá maior que a minha. Sim. Só tem birico nessas merda. Tem um penkiller. Já tenho. Tô procurando sua cura. Vai ter que ser nessa bandagem aqui mesmo. E se reclamar, os caras me pegam até ela. E se reclamar, cê pão. MT aqui, hein, kit? Ou... Opa. Manuza... É, eu ia falar pra você não usar kit, mas... Porque você pegou 15 bandeca, mas usa aí, vai. Foda-se. Ah, o cara tá ali, Frog. Aí, eu tive que tentar uma bala, velho. Mano, eu vou tentar, Frog. Tentar o quê? Ah, tirou a cara. Você me cure. Cura. Vem cá. Vamos embora lá, vamos embora lá. Foda-se. Vem, vem. Tá a minha vida. Eu sei, eu sei. Vem, vem. Aqui, ali em cima. Ah! Será que é um amigo passando? Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Nesse quarto. Acho que ele deve estar no corredor. Vai primeiro aí. Tá na escada ou no quarto. Ele tava aqui. Ah, teu amigo tá vindo aí fora, é. Calma aí que eu tô luteando. Boa, linda. Vem cá. Ah, lutei o cara aí. Vou usar a bandagemzinha aí pra nós. Não, vou usar a bandagem contigo. Ah. Cara vindo. Volta, volta. Tem cara aí na frente. Será que é o que passou a rua? Pode sim. Segura primeiro. Depois me cura. Segura primeiro. Tropei metade de 4-3 de bandagem. Se acabar a sua... Tô bem, tô bem. Segura. Não ouvi ninguém. Mas teu fone é melhor que o meu. Pega aqui, ó. Dropei umas coisas. Vê se você precisa. Tem pasta de... O cara tava bem. Não. Ah. Ele pode estar aqui atrás, só esperando. Sim, pode estar durinho assim. Vamos dar um cleanzinho. Tô indo, tendo comigo. Pode ser o cara que eu vi atravessando a rua que eu atirei nele. Ele foi pra aquela casa. Calma, ele tá sozinho. Aqui ninguém nem notiu. Tá com kit, tá com tudo. Eu acho que você pode ter me escutado, Frog. Não acho que eu tenho um passinho de ar aí. Eita porra. De cima do bagulho. Dois caras. Brincando de bagulho. Noquei um. Volta da esquerda. Tomou peito. Apaga o Jimmy. Quase não dá dano. Eu consigo subir aqui e matar ele. Eu consigo subir e matar ele. Se ele não esmocar, ele tá morto. Ele não desceu também. É, se ele não esmocar... Eu tô indo pra lá já. Tava indo. Ah, ele quer morrer. Ah, morreu. Eita. Perdi a visão. Deixa ele clicar no amigo. Se ele clicar no amigo, ele morre. Pronto. Tava só esperando pra não vacilar. O amigo tava todo... Ai, ai. Segundo andar, casa vermelha. Tá full solo. Tá full solo. Você cai é F. Onde é que tá? Segundo andar, casa vermelha? Segundo andar, casa vermelha. Tô puxando a HE já. Tô meio do... Tô meio do top do cassino. Eu tô safe. Cai e cover. Se quiser vir. Tô cada dois. Tô cada dois. Alho, mano. Mas vocês tão fazendo esquadro, seus filha da puta. O problema foi o cara em cima do cassino. Porra. Você... Você passou... E eu vou passar e eu... E eu tomo. Tipo, não faz sentido, velho. É por causa dos... Que começou a ter tiro. Antes não tinha tiro nenhum. Eu morri só porque eu tava fazendo HE. Se eu não tivesse fazendo HE, eu conseguia virar e não cair. Ele demorou pra me não cair. Eu achei que era o cara solo, só. Se a gente for bem nessa, eu vou sair dele. Vamos, vamos. Você conseguiu fazer, você voar. Vem, 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 vem. Rápido. Só esse delay pra tirar o carro, velho. Que é uma merda. Se eu não capotar. Porque eu sempre capoto subir nesse vídeo. Você imagina subir no Everest, velho. Tu já tentou? É o que eu fiz. Ah. Não sei se vai dar tempo. Não, tempo dá. Vai voar pra onde? Voar lá pra chute em rage. Só que você tem que achar um lugar bom aqui em cima, tá ligado? O difícil é achar a reta aqui, velho. Tava lá no topo. Segundinho. Vai ter que... É aqui, ó. É aqui na esquerda. Com certeza. É que a caída é pra caralho ainda. Não, não, não. Aqui não tem um bagulho reto? Aí. Ah, vai ter que ser. Vai. Vai, boa sorte pra nós. Vale. Não. Vai ir pro lado. Aí. Ah. Decida até vai. Só não pode estar em diagonal, tá ligado? Entendi. É, ali tava. Por isso que eu até compensei ficando um pouco à direita. Às vezes quando tá em diagonal, tu fica um pouco pro outro lado e tu vai. É difícil esses morros aí. Tec, posso ir na janta em família? Não. Por que vão tirar miramel? Boa pergunta, Juninho. Todo mundo quer saber por quê. Cassino mudou minha vida. Antes eu morava de aluguel, agora eu moro embaixo da ponte. É. Aí é complicado. Você quer a cauda de milhão, Frog? Qual que é? Você cai ali no dois mesmo, mas não no buraco. Cai em cima pra lootear a arma aqui, ó. No meu ping. E eu caio aqui em cima. A gente domina em cima. E depois... Come o cu de todo mundo. Bora. Bora, bora, bora. 3, 4, 5. Não tem muita gente, não. Comigo, eu acho que na minha escada. Nossa, ele me deu uma bala na cara, cagada. Tá mirando você? Minha escada? Que acaba. Finalizei ninguém, mano. Finalizei ninguém, mano. Finalizei ninguém, mano. Merda. Não deu pra mentir. Nossa, você não achou nada? Nada, velho. Que azar, velho. Olha na esquerda ainda e você? Tem tudo aí em cima. Faça a sua. Eu devia ter pulado, eu joguei mal. Mano, pelo amor de Deus, Gustavo. Eu já te respondi isso sete vezes, mano. Pula, eu vou ter que dar timeout. Não vai ter jeito, não, velho. Vai se fuder. Porra é essa, velho. Tá me trollando já. Ai, que delícia. Eu tô tão feliz. É esse? Não. Que bonitinho. Amanhã tu vai jogar mais, droga? Amanhã domingo, não. Amanhã eu tenho camp, de noite. Ah, mentira. Não. E de tarde eu vou sair. É. É um duo? Não mesmo, não mesmo, não mesmo, não mesmo, não mesmo, não mesmo. Ai, que delícia. Ah, você matou outro ainda. É, eu finalizei primeiro. Sim. Foi esse aqui, né, que te matou? Ah, sim. Tá. Não tem cura. Bora? Bora. Agora vai ser a true saideira. Porque já são 10h13 até se arrumar, sair. Nossa, eu ia jantar à meia-noite. Ah, vou no... Acho que eu vou no japs. Vou no japs, japs. Nunca comi, velho. Quero comer. Sério mesmo? Aham? Se quiser me comer também. Não, é... A parada é que o japonês, se você começa num japonês ruim, tu tá na bosta, tá ligado? Tá nois. O japonês, ele tem várias, várias, várias fases, né? Você começa, aí você não começa comendo nada cru, né? A não ser que você goste, você vai experimentar, mas não começa no cru. Porque se você começar no cru, F. Pega nojo. É, já pega nojo, já perdeu a vontade de comer, e aí não vai querer comer nada mais. Começa com o quê? Começa com os grelhados, começa pedindo o quê? Um temaki de salmão grelhado, com crentese e cebolinha, com pouco crentese, pra não ser enjoativo. Aí já é God. Tem um lugar aqui em Santos que eu vou que é muito God. Aí tem que achar na sua cidade um lugar bom. É, começou nisso, aí você vai começar a comer também o quê? Você vai comer um hot roll, que é arroz, e é frito o bagulho, né? Um dos melhores bagulhos de um japonês é um hot roll. Aí passou, tipo, do... Ah, eu esqueci de que tá... Passou do grelhado? O que que você faz? Começa aí com os cru com arroz. Tá ligado? Não vai no cru puro. Come um uramaki, um nigiri... Come os bagulho que tem arroz, que aí fica good também. Umas coisas fritas também... É... Tempurá... Eu acho que é Tempurá o nome. Tempurá é gostoso. É tipo legumes fritos. É muito gostoso. Deixa eu ver o que... Quem nunca comeu japa vai gostar. Deixa eu lembrar. Sou meio ruim de oponência. Você joga de... Você gosta de cogumelo? Não. Não. É, então esquece. Shimeji não é pra você. É... Como é que é o nome? Shimeji. Shimeji. Sei lá. É cogumelo na... Na manteiga. Bem gostoso, mas... Eu que não gosto, às vezes dou uma pegada ou outra, mas... Desse lugar que a gente vai. Mas minha irmã, ela come, tipo, saboreando muito. Ahn... Deixa eu ver o que mais. Então pegou a minha clara, hein. Verdade, esqueci. Saí correndo. Deixa eu ver o que mais. Pô, sou ruim de lembrar das coisas? Ah... Aí, velho, você quer ir pra um cru? Por exemplo, eu gosto muito de carpaccio e de salmão. Tá ligado? Sou muito fã. Se tá bem temperado, nem parece que o bagulho é cru. Tá ligado? E a textura também, como tá fininho... Ah, você tá me dando fome, cara. Não, eu tô te dando dica. Ficando com muita vontade já de comer. É. Nem sei se tem isso aqui no sítio. Acho que deve ter. Deve ter, deve ter. O problema é, se a cidade é pequena, aí tem que ver se tem japonês bom, tá ligado? Porque japonês bom de verdade é o quê? São Paulo, Santos, Cidade Grande, né? Aham. Porque vai pegar um... Quantos habitantes ainda, tu, em Santos? Eu não lembro muito, não. É 500 mil? 600? Não lembro agora. Aqui é uns 350. Ah, não. Então deve ter, com certeza. Fala pra ele do Temaki. Já falei. Temaki de salmão grelhado. É que aqui... Acho que era Temaki o nome do lugar que tem aqui, pá. Tem um restaurante chamado Temaki. Ah, é verdade. Harumaki de queijo. É um pastelzinho de queijo. Muito bom. Vai ter... Você tem que pedir também. Aí vem com molhinho agridoce, vermelho. E é absurdo de gostoso. Tá ligado? É isso pra quem, tipo, vai a primeira vez. Eu compro a cara. Mano, quando tu for, tu, tipo, me pergunta. Tá ligado? Aí eu falo pro seu o que você come. Tá. Manda foto no outro. Manda, manda. Sou bem lego nessa parada aí de japonês. Eu te mando foto dos hashi. Hashirama? Sabe o que é hashi? Não. É um... É os palitos. Só que eu vou te mandar o outro hashi. Ah, tá. Os dois palitinhos de garfo. É, mas aqui eu só tenho um. Ué, só um? Sim. Ah, entendi. Ah, entendi. Lag de loot, mano. Ah, o cara cai no M4 ou cai no M16, né? Nossa, esqueci dos que... Ai, mano, no memo. Que delícia! Foi mal, obrigado. Ladreza. Ali, ali, na frente, me dando. Uf. Cheetos, cheetos. Ah, cair em cima do M16 é triste, né? É. E o pior de tudo, eu pego ela no single. Não sei por que eu não pego mais no burst. Tá pra mudar isso aí. Ah, então. É agora mesmo. Beijo. Pra todo mundo. Só mais. Aqui, burst. Não. Single firing mode for shotguns. Ué, tá tudo disabled ou full auto nessa porra, velho? Tem um que tem que deixar burst. Daí, lá vem o burst. Ah, default firing mode for ARs. Burst. Secondary default firing mode for AR. Full auto eu deixo assim? Não era pra ser ao contrário? É, então. Não tem nada de burst aqui. Depois, burst. Não tem nada de burst. Tá tudo full auto, full auto, full auto, full auto, full auto. Não tô entendendo. Ó, default firing mode for ARs. Que estranho, velho. Pelo meme. Podia cacar 6x. Vai mais uma? Ó, burst. Todas as ARs vão colocar no burst. Mas se eu colocar full auto, full auto. Todas as ARs vão ser full auto. Se o full auto ficar desativado... Meu amigo, que nojo. Cara, eu tô sem essa opção, velho. Deixa eu ver aqui. Vou te falar como tá o meu. Só que eu não sei se a minha M16, ela vem no single ou no burst. Eu acho que vem no single e tem que botar burst, velho. Bota a fé. Outdoor Enable. Full auto, full auto. SMG single. Secundário Default Fire Mode for AR single. É, então. Era pra dar pra colocar burst, né? Sim. Mas não dá pra mexer. A não ser que tu bote single na... Se você coloca burst e depois full auto, sim. Não, mas aí é uma merda. Jogo lixo. É, daí, tipo... Na real, a KM4 ia vim no auto. Mas a Beryl e a M16 ia vim no burst. Talvez. Mas aí ia ser ruim por causa da Beryl, né? É, não. Eu não vou fazer isso, não. Agora é a tru saideira. Bora. É, Frogzinha. Acho que eu vou embora. Caralho, caiu muito esse mapa pra gente que tá aí, velho. Cadeira no mapa bom. Bora, bora. Bora, vamos to main. To main, então. Qual o mouse que tu tá usando? Super light. Melhor de todos. Experimentou... Melhor de todos. Trocar o mouse fit? Melhor de todos. Não sei que mouse é esse, não. Mouse fit, cara. Skate do mouse. Ah, não. Pezinho do mouse. Não, não. Nunca trocou? Quer dizer, já no outro G Pro, nesse não. Não gostei. Não gostou de trocar, mano. E o Crazy, bro? Qual que tu botou no outro, então? Ah, sei lá, mano. Parece que o mouse... Quarepad. Quarepad é bom. Não, eu não gosto de ficar mexendo nas coisas do mouse, não. Deixa o que vem ali que tá ótimo. Cara, é que o mouse fit do G Pro é um lixo, mano. Lixo, lixo, lixo. Que isso? Do super light? Sim. Eu tenho aqui. Não, aí temos opinião de... Seu mouse pad é um lixo? O mouse pad é um dos melhores do mundo. É o Artesian? Artesian, aham. Tá usando esse também? Eu uso o... Como é que é o nome desse? Esqueci agora. É o Artesian? Sim. O meu é o Artesian R, hein? FTX Ninja, sei lá como é que é o nome desse aqui, velho. Aquele vermelho? Não. O preto. Artesian... É que ele tá de ponta cabeça que eu não consigo ler. É Ninja FX, isso. É igual o meu. É o ReignSoft, então. Embaixo tá escrito... Artesian Japan. É. É igualzinho o meu. Cara, eu tô com... Ó, tô mexendo ele e eu sinto, tipo, como se estivesse arranhando o mouse pad. E com outro mouse, não. Eu sinto lisinho. É, tipo, muita diferença mesmo. Então a gente tem mouse pad diferentes. A gente tem uma oportunidade de testa, mano. Não, não. Juro pra você. A gente tem mouse pad diferente. Porque o meu passa... O meu passa eu nem sinto, velho. Eu nem sinto o meu mouse. Não, não, não. Eu tô passando aqui, ó. Eu não sinto ele passando, velho. Desliza como... Parece sabão, velho. Não, sente o skate dele rolar no chão. Não vai rolar, não. Tipo, arrastar, arriscar. Não, nada, nada. Tá usando o mouse pad errado aí? Não. Eu não sinto isso. Cara, eu não sinto nada. Eu acho que a gente tem mouse pad diferente. Mas mesmo se estivesse, não ia mudar muito. E assim, se o meu mouse pad é speed e o seu é control, control você sente. Não, o meu é speed. Então. É a mais speed que tem, acho, da artesan. Aí, temos um problema. Porque o meu eu consigo, tipo, eu giro ele, ele dá umas 5 voltas. Só de se eu, tipo... É problema? É. Eu sou super light. Eu dou uma tocadinha nele, assim, sabe? Tipo, você pega... Pega na bundinha do mouse. Eu também. Pega na bundinha do mouse e... Acabei de fazer, acabei de fazer. É. Tirou também umas 5 voltas. Ah, mentira. Ah, toman, não cai ninguém aqui. Olha a cidade. Tem 40, mano. O mouse, ele é mais leve, ele não gira tanto. Luteia rápido. Muito mais. Pega uma mira. A gente vai subir. Porque cai... Ah, eu pulei sem querer. Porque caiu 70 bonecos na cidade, velho. Luteia tudo em cima que eu pulei, frog. Ah. Conversa de burguês. Verdade. Quanto é que você pagou na artesia? Foi... Ou 750 ou 850. Foi exatamente igual ao meu. 750 a conta. Ah, eu vou de sniper só porque a gente vai dar tiro lá em cima. Tem um MT aqui. Nem foda, né? Eu achei que você usava aquele mouse horrível lá que tu usava antigamente, que era da Logitech também. Horrível da Logitech? É, tu usava um mouse que eu acho muito ruim. Nunca usei nenhum horrível da Logitech. Sempre foi Gpro. Qual tu usava antes? Gpro. Gpro... Gpro o outro lá. E depois o Gpro Super Light. Só tinham 3 Gpros, não tinha? Ou 2, sei lá, velho. Eu só usei esses? Gpro, o normal é o Super Light. Ah, então eu só usei esses. E pra mim não muda quase nada os dois. Ah, não. O Super Light é bem mais leve. É que eu não me lembro porque quando eu peguei o Super Light eu já não tinha mais o outro. Mas... Não. Não, eu tinha os dois. É bem mais leve. Mano, a gente vai ter que rushar na... Eu vou de MT gear, velho. A gente desce nessa cidade aí? Bora, bora, bora. Eu não tenho mira pra ficar lá em cima, não. Tem uma 4x no último andar. Ah, velho. Tu me foda. Cara, eu tenho litro, a minha cura é 3 penkits e 4 energéticos. Eu não achei cura. Nossa, eu tava até dropando kit. Eu tô com 3 kit. Pega aí pra mim. Tá. Vou pular aqui, vamos lá? Eu pulei, eu tava. Já lutei tudo aí, Froggy. Vambora. Vamos, vamos perder as kills tudo. Porra, se tu luteou, tu deixou o compensador, estendido, granada. Ah, é verdade. Eu não fui aí pra cima. Pega aqui, eu vou dropar um negocinho. Quer flash order? Não, só a bunda de M4. Você quer ver se aqui é um jikpad aí? Ah, eu tinha a bunda de M4 lá. Ó, eu dropi uma 3, 3... E eu já tava de compensa. Só lutei o de secundária. O de M4, 2x, 3x, 4x. Não usava um G502? G502? É, da Logitech. Cara, eu acho que teve uma pequena época que eu usei, mas eu não gostei dele. Esse papo foi esse modzinho que eu tava falando. Eu me lembro que tu tinha um da Logitech. Segundo andar da casa. Segundo andar da casa. Eu peguei o outro. Pegou um, eu peguei outro. Ia, ia. Meteu o sniper lá da casa de... Esqueci ou não? Casa de garagem, segundo andar. Isso. Peguei o sniper aqui, tá? Tá sentindo lag aqui ou não? Zero. 150 FPS. Eu não sei quanto FPS eu tô, mano. Pesado o jogo. Não, ele tava looteando literalmente nada. Assim, não tinha nada no loot. Só bala. Vou pegar a Beryl, eu acho, hein, mano. A squad? Ele não tava looteando, ele tinha clicado nesse cara aí. Tava rilando ele. Ah, pode ser também. Desce. Tem MT gear ali, se quiser. Quando eu abro a mira, véi. MT? Eu vou passar pra cá. Tem dois MT's. Tem no... No segundo andar. Tá. E no... E no loot... E na casa laranja. Atirando na casa ali, eu acho. Amarela. Ah. Caralho. Tá de MT ainda? Não. Que? Ah, nossa, tá squad. Tá squad, tá squad. Trolei. A gente bateu no teu chifre. Que isso é o cara aqui dentro? Tá. Estranho. Vou instafinalizar ele. O MT eu deixei no mesmo lugar que tu tinha visto. Não, vou sair mesmo. Tá. Vou os cara puxar, eu acho. Não consigo nem passar. Tô usando adrenalina aqui. Acho que vem o cara na nossa negativa. Tá. Vou voltar pra outra casa aqui, tá? Tá. Vou abrir pra lá direita. Não entendi esse cara aí, velho. Ah, que mentira, mano. O que é, mano? Kit é um enjeito aqui? Ganhou um. Na esquerda ou na direita? Na esquerda. Casa branca. Parece parede na casa. Ai, que vontade de puxar pela direita. Tem muitos caras até, que nem dá pra puxar. Por isso que eu não gosto muito de vir pra cá, fica nessa merda. A rua é muito grande. Quer passar e brigar de perto? Parece que for... Pô, direita. Derrouvei um cara naquela casa lá, ó. Derrouvei um cara naquela casa amarela. Derrouvei um cara que tu tinha nãocado antes. Ah, então a gente combo... Amarela. Tá, tô puxando. O cara de rosa? Ah, eu noquei lá na casa amarela, lá de longe. Tá, tem dois caras na casa do dois ali. Sim, sim, passou pra direita agora. É, eu dei a volta full direita. É, vou fazer o que eu esqueço. Porque eu tô meio atrasado. Ih, tão puxando eles. Eu fui. Puxaram eles. Eu acho que os caras que puxaram eles são os caras que eu tinha nãocado antes também. Fazendo em segundo andar. Tem um cara naquela casa ali me mirando. Tá, segundo andar na direitinha. Bom. Tá. Faz na escada. Eu matei outro cara lá. Eu fiz na escada. Primeiro andar aqui. Tá, casa branca acabou, tá? Tá, casa na cozinha. Um de vida, um de vida. Um de vida e ele... Não consigo mirar nele. Merda. Ah, sabiam que eu ia abrir ali. Mano, quatro caras numa casa. Três caras. Nossa, que bagulho feio, né? Gameplay feia, mano. Os caras fazendo bomb site numa casa. É, duas é melhor pra resolver mesmo. Tipo, se a gente tá em squad ali, os caras não ficavam vivos nunca. Fiz uma em segundo andar e outra na escada e não tocou ninguém, velho. Sim. Se tivesse guardado por quando ele tava puxando, ia ser lindo. Mas, acontece. Vai de ralo? Eu vou, eu vou. Preciso sair. Mas, tamo junto. Vamos marcar pra jogar mais. Muito bom, vou jogar contigo sempre. Ah, por fim. Valeu, Mano. Tamo junto. Mandou um feliz aniversário lá pra minha sogra. Vou mandar, vou mandar. E boa janta aí com ela. Valeu, valeu. É nóis. Vou te mandar a foto das coisas do japonês depois. Nossa, tu falou que eu vou te mandar foto. Eu achei que ia ser umas coisas, porra, diferentes, né? Essa aí, só mais tarde. Valeu. Tá, valeu. Rapaziadinho, o Frog vai continuar em live. Ele tá lá na roxinha. Frogman. Procura no Google, né? Se vocês procurarem no Google aqui, ó. Vamos abrir o Google pra vocês aqui, ó. Digita Frogman. Já, tchau. Primeiro link. Beleza? Valeu, meus lindos. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Vou trazer esse The Mortuary Assistant também. Que é joguinho de terror. Já comprei. Tá aqui. Vou jogar. Amanhã, não sei se eu trago o Google, se eu trago o Mortuary. Eu aviso. Um beijos. Fiquem com Deus. E tamo junto. Eu acho que o NoHave tá aqui em live, não tá? Eu tenho o Biel em live, mas faz tempo que eu não ganho no Nono. Vou dar um gank no Nono. Mas quem quiser ir lá no Frog, vai no Frog também. Valeu, lindos. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.